Alô, alô! Boa tarde, galerinha! Bora seguir mais uma viagem aí, galera! Vamos pra cidade de Eldorado. Tô a bordo da Transporte Logística Lambert. Bora! Vai ser um total de 2 mil quilômetros de viagem aí. Olha a máquina de hoje, hein? Topzera! Sucesso! Vamos ver quem tá com o Notify ativado aí. Bora lá? Fui! Partiu! Olha o trânsito ali. Obrigado aí, Devanilda. Boa tarde! A primeira da live, hein? O trânsito aqui tá feroz, hein, galera? Olha isso. Esse não vai parar aqui. Eu vou ter que dar aquela buzinada que vai soprar todo mundo, hein? Vou parar aqui no meio do trânsito, ó. Boa noite, galerinha! Bora! Valeu, Rui! Tudo bem? Boa tarde! Obrigado, Jefter! Virgínia! Boa tarde, galera! Olha o Notify ativado. Boa tarde! Boa noite! Obrigado pelo like, Jefter! Obrigado, Virgínia! Valeu, minha amiga Devanilda! Também o One, hein? Eita! Obrigadão aí pelo like, pessoal da Bahia! Boa noite! Tudo bem? Seja bem-vindo à viagem! Vou entrar aqui. Obrigado aí, Tiagão! Boa tarde! Olha só a diferença aqui, hein? Tô na contramão, meu amigo. Eu vou passar aqui. Os caras não vão abrir espaço. Vamos embora. Hugo, Costa, obrigado pelo like. Obrigado, meu amigo Hugo! Boa tarde, Hugo! Tudo bem? Valeu, Tiagão! Boa noite, né? É boa noite já, né, pessoal? Valeu, Jefter! Empresa Lamberti. Transporte e logística top de linha, hein? Olha só! Vamos ali para a cidade de Eldorado. Eldorado! Obrigado, Hugo! Boa noite, meu amigo Hugo! Ixi, os homens estão vendo a presepada ali, ó. Vai fazer o quê? Tudo parado aqui? Tem que dar um jeito para passar, né? Tudo bem aí, Hugo? Valeu! Boa tarde e seja bem-vindo! Obrigado, Cris! Olha aí o espaço aqui, abrindo espaço com a galera. Obrigado aí, Cristina! Valeu, Valmir! Nuno! Valeu, Nuno! Nuno Maria dos Anjos! Obrigado aí, Valmir Ribeiro da Silva! Boa noite! Valmir Ribeiro da Silva, obrigado pelo like! Obrigado pelo like, meu amigo Valmir! Bora, Jefter! Vamos para onde hoje? Eldorado! Valeu, Rui! Tudo bem? Feliz sexta-feira! Não, hoje não é sexta, não. Desculpa, sexta. Hoje é terça ainda, né? O Zé quer que seja sexta já. Hoje é terça ainda, hein? Estou levando máquina de escrever ali para a galera ali da cidade Eldorado, hein? O pessoal ali comprou máquina de escrever ali para fazer uma datilografia top! Valeu, meu amigo Ben Israel! Felipe Carlos, obrigado pelo like! Boa noite, Ben! Tudo bem? Valeu, Felipe! Obrigado aí, Felipão! Seja bem-vindo à viagem! Obrigado aí, Cristiano! Obrigado! Teresinha Lourenço, boa noite! Vamos que vamos, Virgínia! Antes de começar a live, já estive aqui! Ah, é? Olha só, já estava preparada aí! Antes de começar a live aí, ó! Está vendo só? Aonde? Na minha página aí? Ou estava assistindo alguma live? Fala, Felipão! Beleza? Obrigado aí pela presença, Felipe Carlos! Obrigado aí, Soraya! Joseny Souza, Teresinha Lourenço! Obrigado, minha amiga! Devanilda Vaz, que foi a number one hoje, hein? Abriu a live, ela já estava na porta ali, ó! Já estava batendo carga ali com a gente, ó! Soraya Ferreira, obrigado pelo like! Obrigado, Soraya! Boa noite! Seja bem-vinda à nossa live, Soraya Ferreira! Valeu, Felipe! Valeu, Jefter! Letra colorida! Obrigado, Rui! Boa noite! Então, Virgínia! Você estava onde aí? Na minha live aí? Na página? É a primeira também, né? É, está na poltrona 1.4 Eu estava na sua live, olha aí, ó! Está vendo só? Eu nem comecei, ela já estava! Valeu, Joseny Souza! Boa noite! Tudo bem? Hoje eu estou com essa nave linda aqui, hein, galera? Olha só, que carrão espetacular! Valeu, Nadir! Valeu, Flávio Caetano! Boa noite! A empresa Lambert pediu para mim levar essa carga ali de máquina de escrever ali, ó! Show, hein? Mais de mil maquininhas aí de escrever aí, ó! Mara que eu chegue a tempo lá, né? Já passou, hein? Saí lá em 1970, já estou em 2023! A máquina de escrever já passou? Me ajuda aí, ó! Me ajuda aí, Zé! Máquina de escrever! Maria! Tudo bem, Maria? Valeu, Lucas! Lucas Leonardo, desde aqui, obrigado pelo like! É, Luquinha! Nós aí de novo na estrada, Lucas! Terça-feira boa! Terça-feira ótima! Está um frio da bexiga aqui, meu amigo! Pense no frio arretado! Eita, friozeira ótima! Está bom para deitar e dormir até meio-dia! Obrigado, Lucas Leonardo! Boa noite! Valeu! Obrigado, Joseni Souza! Obrigado, minha amiga Virgínia! Está frio aí, Virgínia? Eita, hoje está frio, hein, Virgínia? Olha aí, ó! Obrigado, Lucas! Obrigado, Nadir! Seja bem-vindo, Lucélio Santos! Lucélio Ramos! Obrigado pelo like! É o Lucélio Ramos! Obrigado, Lucélio! Quer ver o painel som por dentro, galera? Olha isso! Vou abrir a janela aqui! Eita! Ó! Ô, Nadir! Boa noite! Cadê o Rafael? Meu netinho está comigo! Buzina aí! Cadê a buzina pro Rafael? Olha isso, e você tinha obrigado pelo like! Ó! Eita buzinaço, hein? Aê, Rafael! Olha só que carretinha bonita, Rafael! Essa aqui está top, hein? Valeu, meu amigo! Bem, Israel! Boa noite, bem! Hoje resolvi fazer live, é, meu amigo? Estava aqui em casa, de boa! Cheguei do serviço tranquilo! Falei, ah, vou fazer uma live pra galera! Vou ver quem está atento ali, ó! Na minha live mesmo! Estou vendo aí que está todo mundo, hein! Está mais atento que eu! Até o nosso amiguinho ali, o netinho da... Nadir está atento ali! É, o Rafael! Seja bem-vindo, Andressa! Valeu, Zeca Dias Mendonça! João, José, obrigado pelo like! Obrigado, João! Boa noite! Ixi, João, eu acho que eu errei o caminho aqui, hein! Vou abrir o espaço aqui só pra gente ver! Zeca Dias Mendonça! Obrigado pelo like! Obrigado pelo like, Zeca! Seja bem-vindo à viagem! É, eu acho que eu errei mesmo, hein! Não há problemas! A gente faz a curva aqui mesmo, Zeca! Olha a sua presepada que a gente vai fazer, ó! Faz essa curva assim, ó! Fazer a curva aqui dentro mesmo! Pegar e comprar um pacote de bolacha aqui com a galera! Galerinha! Maurício! Fala, Maurício! Tudo bem? Estou com a empresa Lambert Transportes e Logística! É, aqui é qualidade total no transporte, hein! Não pode bater no caminhoneiro ali! Acabei que o cara esperou a gente aqui, ó! Espera, moço! Obrigado, Priscila! Valeu, Zeca! Boa noite! Seja bem-vindo à viagem, Zeca! Cadê o ônibus? É, no sabadão, bem! Pode ficar tranquilo que no sabadão a gente pega o ônibus! Valeu, Maurício! Estamos indo para a cidade de Eldorado! Fala, Maurição! Washington Policarpo! Seja bem-vindo, meu amigo Washington! Vai lá, caminhoneiro! Entra aí que eu quero espaço também! Opa, segura! Tudo bem aí, Washington? Obrigado aí pela presença, meu garoto! Quem quiser máquina de escrever aí, galera! Tô levando, hein! Tem 10 mil máquinas de escrever aqui dentro, hein! É que vocês estão todos ansiosos aí, ó! Tudo do futuro! Futuro distante! Obrigado, Maurício de Oliveira! Valeu, Maurício Rossetti! Vai ser um total de 2 mil quilômetros de viagem! Vai terminar lá para quase 11 horas da noite! Ei, sucesso, hein! 11 horas da noite o Zé tá sozinho! Quero ver quem vai comigo até às 11! Nem eu vou! Acho que eu vou desistir na metade do caminho! É, o pessoal vai acordar cedo, meu! Até eu vou! Obrigado, Cleiton! Boa noite, Cleiton! Valeu, Zeca Dias! Valeu, Maurício! Maurício! Obrigado, Maurício! Olha essa luzinha aqui, ó! Ver se funciona! Olha, né, que funciona! Olha lá! Eita, carreta danada! Valeu, meu amigo André! Tudo bem! Obrigado, Washington Policarpo! Eu tô no mapa do Elite da Rodagem, cara! Ó o painelzão dele, ó! Bonito, hein! Obrigado, Everton Roberto Bina! Obrigado, Everton Roberto Bina! Obrigado pelo... É, friozera danada, hein, Virgínio? Hoje tá tenso, hein! Pode colocar aí 10 graus! Obrigado aí pela presença, meu amigo Everton! É pra aquecer o frio aqui, aí eu resolvi abrir a live aí, ó! Pra gente conversar, ficar tagarelando, né? E aí esquenta! Obrigado! Trazer um todizinho quente aí pra galera! Um cafezinho! Um sorvete aí, ó! Esse frio, hein! Valeu, Everton! Seja bem-vindo à viagem, garoto! A marca desse caminhão é essa aqui, galera! Não sei falar inglês não, tá? Ó, é esse aí, ó! Vê se dá pra vocês verem o nome aí, ó! Ó! Pronto! Eita! Não vou falar inglês não, é esse nome aí tá feito, hein! Obrigado aí, Andressa de Oliveira! Boa noite! A aviação cometa passando aqui, ó! Vou passar pro lado de Candres, que senão a gente vai atrapalhar o trânsito dos homens aqui, ó! Valeu, Judite! Tudo bem? Essa empresa é a Lambert! Transportes e turismo... Não, transportes e logística! Tá debaixo da coberta já, Virgínia? Olha aí, ó, só! Aí sim é sucesso! Valeu, Everton! Seja bem-vindo à viagem! Eita, mãozinha da hora! Ó o moza rápido aí, ó! Moza veloz! É o tubaresco aqui, ó! O tubarão, esse moza, hein! Cuidado que o tubarão vai te pegar aí! Tá na frente, ó! Obrigado aí, Cleusa de Oliveira Borges! Esse aqui é um americano, esse caminhão, né? Valeu, Charron! Jair Oliveira, obrigado pelo like! Valeu, Jair! Obrigado, meu amigo Jair! Seja bem-vindo à viagem, Jair! Charron! Boa noite! Charron, obrigado pelo like! Obrigado pelo like aí, Charron! Chama na buzina! Chayana, tudo bem? Boa noite, Chayana! Chayana, os indecisos, obrigado pelo like! Obrigado pelo like! Cadê o netinho da Nadir? Tá de olho aí! Vamos buzinar pra ele! Gosta dessa aqui, ó! Ou é essa? Obrigado aí, Chayane! Obrigado, Jefferson Fontela! Obrigado! Vou fechar a janela aqui, já está frio! Obrigado aí, Jefferson! Valeu, Gabriel! Jefferson Fontela, Falcão, obrigado pelo like! Obrigado aí, meu amigo Gabriel Portela, Jefferson Fontela, Falcão! Obrigado, Anesita Dias, boa noite! Anesita Dias, obrigado pelo like! Bem, Israel, meu amigo, tudo bem? Valeu, G-Sinaldo Dantas! O destino hoje, bem, é a cidade de... G-Sinaldo Dantas, obrigado pelo like! Dourados! Eu acho que é Mato Grosso, né? Dourados? Boa noite, Chayane! Tudo bem? Direto de Recife, Chayana? E o frio aí? Não tá frio em Recife, não, né? Se quiser frio, vem pra São Paulo! Valeu, Anesita Dias! Obrigado! Valeu, G-Sinaldo Dantas! Seja bem-vindo! Se quiser um frio, Chayane, é só vir pra São Paulo! É frio! Pense num frio bão! Quero ir pra Recife! Tá quente! Obrigado, Priscila! Boa noite, Priscila! Hoje aqui tá bom pra tomar uma sopinha e tomar um leite quente aí, ó! Não é não, Jefter? Na Bahia, tá quente aí, ô Jefter? Se quiser frio, é só vir pra São Paulo, meu amigo! Eu curti, curti o friozão de São Paulo! Hoje de madrugada eu levantei e tava 11! Valeu, G-Sinaldo! Alexandro Lima, obrigado! Obrigado, meu amigo Alexandro Lima! Boa noite, Alexandro! Tudo bem? Tá sim? Opa! Então tá frio aí também? Olha só a Bahia frio! Quem diria, né? Bahia frio! São Paulo! Aí, ó! A Virgínia eu tomei sopa hoje! Olha só que maravilha! Bora que bora, G-Sinaldo! Valeu, Alexandro! Seja bem-vindo à viagem! Boa noite! Boa noite! O friozinho só é bom pra dormir, né? Não, Jefter? Só isso, cara! Levantar cedo igual a gente levanta pra ir trabalhar, meu! É sofrido! Eu penso umas 300 mil vezes! É, aqui tá frio! Obrigado, Clayton! Boa noite! Tudo bem? Boa terça-feira, meu amigo! Até estranho, né? O Zé na terça? Até eu tô estranhando, hein? Será que é eu mesmo? Deixa eu ver! É! Deixa eu olhar no espelho do retrovisor! Putz, quebrou! Ai! Que maldade, mano! Não pode olhar, não! Quebrou o espelho! Tadinho! Vou ter que comprar outro! Obrigado, Priscila! Valeu! Valeu, Rosa! Tudo bem? Eita, navizona, Rosa! Olha só! A transportadora Lambert não deu... Não teve dó, não! Já comprou a americana aqui, ó! Não é não, Lucas? Bora, Lucas! Maria! Maria! Cadê a Maria, Lucas? Eita! Valeu, Wagner Silva! Wagner Silva! Wagner, obrigado pelo like! Obrigadão pelo like, meu amigo Wagner! Tudo bem? Vou reduzir aqui, Wagner, que tem um... Se não fosse o trabalho, eu poderia dormir até tarde! Exatamente! Isso aí eu também vou acordar na madrugada aí, cara! Três e meia da manhã eu tô de pé! É! Pensa que é brincadeira? Pensa que a vida é só brinquedo? É? É só joguinho? Corre não pra ver se não tem... Não tem nem joguinho! Corre não pra pagar essa conta aqui, ó! É! Vai brincando pra você ver! Três e meia a gente tá levantando aí, ó! Na correria! Obrigado aí, Borges de Oliveira! Souza Henrique! Valeu, Gustavão! Tudo bem, Gustavo? Sucesso aí, Gustavo! Obrigado, Wagner! Obrigado aí pela presença do meu amigo Wagner! Eu tô com umas americanas aqui, Wagner! Não, umas carretinhas top, hein! Eu fiz uma live com... Uma semana passada e tô com essa aqui, ó! Essa aqui é do ATS, né? É isso aí, Israel! Vai trabalhar não pra gente ver se as continhas vêm chegando e a gente se enrolando aí, ó! Valeu, Jocelito Assumpção! Jocelito Assumpção! Jocelito Assumpção! Obrigado pelo like! Jocelito Assumpção! Assumpção, é isso! Obrigado, Cleusa Maria! Valeu, Rosa! Tudo bem? Boa tarde! Boa noite, né, Rosa? É noite aqui, Rosa! Quase oito horas da noite! Nó! Obrigado, Cíntia! Obrigado, Cíntia! Valeu! Valeu, Unaldi Almeida! Ô, Unaldi! Eu tava lembrando esse dia de você aí, meu amigo! Falei, ó! Tô com umas carretonas da hora! O Unaldi nunca mais apareceu na live! Olha aí que top essa aqui, ó! Essa semana eu fiz uma live de caminhão! É o Unaldi que gosta de carreta e de caminhão! Olha aí, ó! Essa é top, hein, Wagner? Essa aqui... Boa noite! Tudo bem aí, Unaldi? Na correria? Aracaju! Olha, já tá em Aracaju, meu amigo, hein? Boa noite, Robertão! Aracaju! Cé City! Abraço aí, a galera de Aracaju! Largou cedo hoje do serviço? É, eu saio às quatro, né? Eu chego em casa seis e meia! São duas horas e meia de viagem do serviço pra casa! Aí saí de lá quatro horas, chego aqui seis e meia! Tomo aquele banho, faço aquela janta e tô aqui na estrada de novo, correndo! O gráfico tá cada vez mais realista, é verdade, ô Wagner! Cada atualização que eles fazem vai melhorando cada dia mais! Tá vindo a versão 1.48! Imagino que é aí que vai ser top, hein? Versão 1.48! Essa aqui é do Estados Unidos! Positivo, meu amigo! Essa mesmo! Essa aqui é do ATS, né? American Truck Simulator! Só que eu tô colocando no ETS! Ô Leia, tudo bem? Obrigado, meu amigo Ademar Nunes de Freitas! Valeu, meu amigo Naldi! O Naldi é caminhoneiro, hein, galera! Agora que ele vê o caminhão aqui, ele pira! Já tô até falando que é americano, né? É, freio! Obrigado! Caminhãozinho aqui é americano! Ô Leia, tudo bem? Boa noite! Valeu, Maicon! Maicon Rock! Boa noite, meu querido! Tudo bem! Meu amigo Maicon Rock Silveira! É, eu tô pegando umas dicas aí com o motorista Naldi aí, ó! Motorista, carreteiro... Carreteiro na veia! Isso aí manja, hein? Direto do sul, Maicon! Ei, meu amigo! Imagina o frio que tá aí na região sul, hein? Fala sério! Boa noite, Leia! Obrigado pelo compartilhamento! Tudo bem, Ellen? Ellen Silva, obrigado pelo like! Ellen Silva! Seja bem-vindo à viagem, Ellen! Abraça a galera da região sul! É, friozão, hein? Região sul, segura! Segura que o frio tá bom! Obrigado, minha amiga Ellen! Valeu, Maicon! Obrigado, meu querido amigo Naldi! Lá do Inharacaju! Tá passeando aí, ô Naldi? Eu tô no trampo aí! Tá viajando aí, ó! Obrigado, Cleiton! Tudo bem? A Virgínia tá com frio ali, galera, ó! Tô vendo ela ali, ó! Tá de olho na paisagem! Fuzé, tá frio demais, ó! Tá com a mão debaixo do cobertor ali! 11 grau tá agora! Ei, Maicon! Nossa! Imagina quando chegar na madrugada! Ô, Maicon! Aqui em São Paulo deve estar por volta de 12, 13, viu? Alvorada do Oeste! Rondônia quer um salve! Tá mandado um salve, Leia! Alvorada do Oeste, galera! Show! Eu sou também de Aracaju! Suas lives tá cada vez mais show! Ô, obrigado, meu amigo! Valeu, Wagner! Direto de Aracaju! Showzaço, hein! Tá segurando o trânsito! Rayano Santos, Chaves, Chaves, Chaves! Valeu, Rayane! Tudo bem! Rayane Santos, Chaves! Ô, ô, Alexandre! Tô segurando o trânsito! Rapaz! Esse não é forte, hein! Vamos acelerar, então, ó! Mas eu tô a 90 por hora, cara! Olha lá, ó! Olha lá! Noventinha! Cravado! É que eu tô levando uma carga pesada, galera! Tô levando mais de 10 mil máquinas de escrever aqui, ó! Renato Rodrigues, obrigado! Valeu, Renato! Boa noite! Obrigado! Valeu, galera do Ceará! Obrigado! Você tem serviço e ainda faz a comida? Não, eu peço, meu amigo! Nada de fazer! Eu não sei fazer, não! Eu sei pedir! É só ligar pro 0800! 0800 traz em casa! 0800 é ruim, hein! Uma fortuna pra pagar! 40 conto, uma armitinha! Mas é boa! Dá pro almoço e pra janta! Valeu, Michael! Não, não dá tempo de chegar do serviço e faz, né? Chega em casa, você já pede uma aí e já tá feito! Valeu, Michael! Obrigado, Renato! Boa noite! Bora, Virgínia! Aquecer esse frio, Virgínia! Vamos sair correndo na estrada pra ver se aquece? É, a gente sai correndo aqui, ó! Vamos chegar lá na frente e você vai ver se tá todo mundo quentinho! Ó, não tô segurando mais o trânsito não, hein, o Alexander! Acelerando aqui, ó! Os caras que tá lerdo ali na frente, ó lá! Já tô até acompanhando o caminhoneiro aí, ó! Obrigado aí, ó, André! Eita, André! Agora vai, ó! Vou passar aí! Aí não, José! Maximiliano Gomes, obrigado pelo like! Obrigado pelo like, Maximiliano Gomes! Obrigado aí pela presença! Ó, que ultrapassagem linda, hein? Isso é louco! Parece que é motorista mesmo, hein? E parece que tirou aula pela internet! Valeu, Natália! Tudo bem, minha amiga! Natália Araújo, obrigado pelo like! Bora, Virgínia! Bora correr no meio da estrada! Agora sim, hein, Alexandro! Agora sim, hein, Alexandro! Opa! É, também trabalha! Todo mundo trabalhando aqui, ó! Aí não dá tempo de ficar fazendo! E a gente faz estraga, né? É melhor comprar! Vai mais em conta! Evita de sujar muita coisa! Mais fácil! Ô, Maicon! Pense num frio aí no sul! Aqui em São Paulo tá em mal, viu, Maicon? A madrugada aqui é um sofrimento! É, eu imagino! A região sul é pior, né? A região sul, sempre o frio é maior! Valeu, minha amiga Natália! Seja bem-vindo à viagem! Obrigado, Maicon! Anderson Dutra! Valeu, Anderson Dutra! Boa noite, meu querido! Tudo bem, Anderson? Navidade total aí! Bora aquecer o frio, meu amigo! Bora! Bora até a cidade... Como é o nome da cidade, galera? Eu falei aí? Quero ver quem lembra, porque eu esqueci! Esqueci o nome da cidade? Oi! Eu não fiz uma analogia ao nome da cidade, agora esqueci! Tem que recorrer aos universitários! Você lembra, Virginia, pra onde eu tô indo? Ah, lembrei! Lembrei! Eldorado! Eldorado! Agora ninguém mais esquece, hein? Fica caro toda noite comprar comida, né? Então, você compra... Não é toda noite! Tem umas vezes que você compra lanche, outras vezes que você come um pãozinho e tal... Vai diversificando aí, aí você consegue passar aí... Né não? Zé, se andar correndo demais, paga multa! É verdade! Tem multa aqui, sim! É isso aí! É verdade! É verdade, Wagner! Se andar demais, paga, pega multa! E se ficar atrapalhando o trânsito, também! Então, você quer o quê, né? Fala aí, Mike! O que que esses caras querem da nossa vida? Se você correr, multa! Se não correr, multa! Aí não dá, né? Vou dar uma paradinha aqui... Obrigado pelo like! Obrigado pelo like, Francisco! Boa noite! Ô, Mike! É uma conversão do ATS pro ETS, né? Tem esse... Esse mod de conversão... E lá tem todas as carretas do ATS! Converte pro ETS aqui! É isso que eu tô fazendo! Eu tô pegando eles! Todos! Você ia falar Eldourado! Isso, Virginia! É Eldourado! Valeu, Luiz! Boa noite! Obrigado, Francisco! Luiz Antônio de Araújo! Obrigado pelo like! Ô, galera! Deixa eu parar aqui que caiu uma máquina de escrever ali, ó! Tem que buscar! Ô, Wagner! Eles procuram todo jeito de tirar dinheiro da gente! Já viu aquele ditado? Se correr o bicho pegue, se ficar o bicho come! É igual, né? Se correr, multa! Se não andar, é multa! Então, faz o quê? É só rir mesmo! É só rir! Valeu, Luiz! Obrigado! Boa noite, Francisco! Tudo bem? Quem conhece essa empresa aí, galera? Manda um abraço do dono da empresa Lambert aí, ó! Tô fazendo um merchan da hora, hein! Vamos ver se eu ganho uma máquina de escrever da empresa! Uma máquina de datilografia! Máquina de escrever! Eu já fiz datilografia! Opa! Um curso da hora, hein! Tô habilitado a digitar aqui, ó! Né não, Priscila? Você também fez datilografia? A Priscila fala... Não sei nem quem é isso, Zé! Datilografia! Curso! É, Wagner! Aí você fica nessa situação, meu amigo! Não sabe se corre, se para! É difícil, viu! É situação que o brasileiro passa! É dois mil quilômetros para a cidade aqui, hein, André? Isso! É que a cidade lá montou uma escola de datilografia e eu tô levando as máquinas de escrever lá agora! Isso! Eles comprou em 1970! Nós estamos em que ano? 2023? É, tá um pouco atrasado, né? É a lentidão do motorista! Aí, ó! Tem que correr mais, né? É! Se ficar... É, isso aí, ó! Se ficar no chão... O bicho come! Se voar, o caçador pega! É verdade, Israel! Passa fogo! Aí você não tem opção, né? Ou um ou outro? Valeu, Odair, José! Boa noite, meu amigo! Obrigado aí pela presença, Odair! Não tem pra onde correr, Israel! Não tem, Wagner! A ação é essa! Se quiser, é essa! Se não, vai pros Estados Unidos! Ah, é melhor! A carreta já veio pro Brasil, ó! Valeu, Odair! Boa noite, meu amigo! Odair, José! Valeu, Manuel! Ventura! Oh, Manuel! Bora! Ó, Manuel, olha que nave, hein? Essa aqui, nem preciso mais trabalhar lá, hein, Manuel? Nem vou mais pro trampo amanhã, ó! Já comprei essa carreta, tô livre! Vou fazer entrega agora, hein? Lá pra... Acho que eu vou pra Mauá! Fazer entrega em Mauá! O caminhão entra aí na rua? Live hoje, Odair! Você vê, o Zé tá perdidão! Ô, Manuel, o caminhão... Esse caminhão aí passa aí nas ruas aí? Aqui em Morato, nem entra, cara! Chegar ali no... Chegar ali na rodovia ali, ele trava! Para o trânsito, tudo! Zé, eu vou mandar o currículo pra essa empresa e isso pode mandar! Sabe o que que você ganha com essa viagem? Um prato de miojo, cara! Maravilha, hein? No final da live eu vou ganhar um almoço, um miojo! Rapidinho faz, é três minutos, tá pronto! Se fizer o currículo, dá aí que eu levo! Opa, será que vem vindo aqui na cidade primeiro mundo, rapaz? Então, ó! É uma máquina dos Estados Unidos aí, ó! Ô, Mike, vou levar aí pra sua cidade! Eu tô levando aqui, é máquina de escrever! Você quer? É uma máquina de escrever da hora aqui, verde! Valeu, Carlos! Tudo bem? Obrigado, Carlos Serqueira! Eita, estradão, hein? Olha! Que vontade de viajar, meu amigo! Obrigado, Priscila! Ô, Israel, você gosta de miojo? Então, cara, é só se inscrever nessa empresa aqui, ó! Aí, ó! Lambert! Exportadora! É relíquia, né? Não, não, Michael! É relíquia, uma máquina de escrever? Aquela verde que tem uma maletinha? Obrigado, Odete! Boa noite, Odete! Tudo bem? Valeu, Cleiton! Obrigado, Rosa! E esse painel invocadão aqui, ó! É até a velocidade ali, o painel é digital! Cê é louco! Ai! Olha lá, digital! Tá uma 80, André! Olha lá! Achou a máquina no chão? Peguei, Virgínia! Tinha caído, mas já peguei aqui, ó! Quebrou, hein? Eita, daí! Valeu! Vamos pra Pernambuco! Opa! Cidade boa, hein, Manuel? Valeu, Laci! Moraes, Cafaro! Tudo bem? Boa noite! Vamos que vamos, Laci! Bora! Vamos pro Nordeste, hein, Manuel? Com essa cargona aqui! Essa nave tá bonita, hein? Esse conjunto aqui demorou pra montar! Obrigado, Michael! Vou ter que jogar o ETS e vou ficar acompanhando tua live! Opa! Amém! Isso aí! Cê tá jogando o que aí, Michael? Cê tá de caminhão também? Ônibus, caminhão, o que que é aí? Pessoal já tá vindo a versão 1.48, hein? Parece que tá vindo show de bola, galera! Puxa! Eu tava vendo ali o... O trailer da versão 1.48, coisa linda, hein? Ô, mano, é verdade, né? Dá vontade de não voltar mais, cara! Valeu, José Dias! Tudo bem? José Dias, obrigado pelo like! Você não aparece na minha live por quê, menino? Tá sumindo da sua live ou daí? Menino, menino! Scania 113! Opa! Essa é top, hein? Aquela antiga! Cara quadrada lá, cara chata, né? Obrigado aí, José! Boa noite! Obrigado aí pelo compartilhamento! Eu também gosto dessas carretinhas aí! O que que é isso? Tava fazendo de quê, ô, ô, daí? De ônibus, não era? Ô, ô, Maicon! Essa 113 aí eu tenho! Eu coloco ela na cor alaranjada, né? É laranja, né? Fica aquela carreta antigona! Mano, fica bonito demais, cara! Eu tenho a 103 antiga, que ele chama de cara chata, né? Fala, meu amigo Joilus! Tudo bem aí? Como que tá aí na Bahia, garoto? Seja bem-vindo à viagem! Valeu, José! Valeu, Xará! Tamo junto, José Dias! Eu tô ansioso pela versão 48! E aí, ô, daí? Já atualizou seu jogo? Rapaz, preparar pra atualizar tudo de novo, hein? Ê, trampo! Eu acho que provavelmente semana que vem ou na outra eles efetivam a versão 48! Obrigado, meu amigo Joilus! Boa noite! Ah, você colocou um vermelho vinho! Cara, é outra cor bonita, hein? Pra essa carreta aí! Fala, Leandro! Beleza! Fica top, né? Ô, Leandro, eu tô indo pra cidade de Eldorado! Fica em Mato Grosso, né? Leandro de Souza, Valência! Obrigado pelo Nike! Obrigadão pelo Nike, viu, Leandro? Bora ali pra Mato Grosso! Seja bem-vindo, ó! Vou dar uma paradinha aqui rápida, só pra... Vou beber uma água aqui... Aí, o perímetro urbano agora... Quando uns carros passam sentido contrário, essa zoada parece ser real! É verdade, né? Ó o barulho do carro, ó! Fica olhando, ó! Ó! Olha isso! Aí, Wagner! Ó! Ô, Maico, você tá no mapa Eldorado! Nossa, esse mapa é topzera, hein? Esse mapa... Obrigado, Joilso! Seja bem-vindo à viagem, Joilso! Ó a fina que eu tirei da placa! Caramba! Ô, daí, nem me fale, né? Ô, daí que gosta de atualizar o mapa e o jogo! Dá até frio na barriga, né, Odair? É muito serviço, cara! Fora que, às vezes, você tem um mod que você gosta pra caramba... E quando eles atualizam, você perde! Valeu, Joilso! Exclamação! Plain! É o Eurotruck Simulator! Ó o trânsito aqui, ó! Tudo parado! Ó o carro PRF aí, ó! Obrigado, Priscila! Tudo bem! Seja bem-vindo à viagem, Priscila! Valeu, Marcos Fonseca! Boa noite! Marcos Fonseca, obrigado pelo like! Você perdeu o quê? O mod gráfico? Qual que você usa, Michael? Qual que você tá usando aí, o mod gráfico? Você perdeu por quê? Na hora que atualizou? Aí... Eles não atualizaram mais? Foi isso? Ah, por causa da última atualização! Então, mas você usa pago ou gratuito? Se for gratuito, é embaçado mesmo! Agora, se for pago, eles atualizam! Valeu, meu amigo Antônio! É, eu uso o Sunset Gold, mod gráfico! Apesar que hoje eu não tô usando ele não, viu? Esse aqui tá o... O próprio do mapa! O mapa é o Elite da Rodagem! O gráfico é o do Elite da Rodagem aqui, ó! Eu não tô usando o mod gráfico aqui! Hoje não! Deixa eu ver, o sinal tá vermelho aqui! Não tô nem vendo o sinal! Ah, tá aqui, ó! Ali, Zé! Oi, Israel! Obrigado, meu amigo! Na hora que você quiser embarcar aí, pode ficar à vontade! Você tá procurando o sinal? O sinal aí na cara! Beleza, hein? Vai ser pra cidade de Eldorado, Jaqueline! Tudo bem, Zé? Você passou em frente um cemitério! Você viu? Eu nem quis olhar pro lado, mano! O perigo não é eles, é nós, né? Você viu, ô... Ô, Wagner! Até isso, o Wagner tá prestando atenção! Eu pensei que ninguém ia perceber! Ó, o Wagner! Foi! Ali na frente é o cemitério! Valeu, Francisco! Tudo bem? Ô, o Michael! Então, eu uso o Sunset Gold! Quando eles atualizam, ele atualiza o mapa pra gente! E o Eldorado não precisa não, viu? Ó, pode ser por causa disso! O mapa Eldorado, acho que já tem os gráficos, né? É o mod... O gráfico do Eldorado é showzaço, cara! Acho que nem é necessário pra um mod gráfico! O seu ETS já tá atualizado? Você já atualizou pra um 48? Caramba! Tá rápido, hein? Ele tá na versão beta ainda! Eu não atualizo quando tá na beta! Só quando eles falam, tá tudo ok! Aí sim! Enquanto ele estiver na beta, eu não trago não! Valeu, Antônio! Boa noite! Boa noite! Boa noite, Maria! Tudo bem, Maria Santana? Seja bem-vindo à viagem, Maria! Ei, Maria! Olha esse frio, Maria! Que situação! Depende de onde a Maria mora, né? Se for em São Paulo, ela tá liseta! Tá frio mesmo, velho! Obrigado, Chico Lopes! Julio Baile, obrigado pelo like! Valeu, Julio! Tudo bem! Maria Santana, boa noite! Obrigado, Julio Baile! Chico Lopes, obrigado pelo like! Obrigado, meu amigo Chico! Seja bem-vindo! Ah, ele tá atualizando sozinho! Entendi! Maria Santana, obrigado pelo like! Obrigadão pelo like, viu Maria? Deus abençoe aí, Maria! Eita buzinasco! Cadê a Virgínia? Ah lá! Já jantou, Zé? Já! Antes de abrir a live! Eu aproveitei, né? Porque a live eu vou seguir até tarde aí! Obrigado pelo like, meu amigo Antônio! Seja bem-vindo aí, Antônio! Eu já aproveitei, né, Virgínia? Aí falei, vou jantar logo! E a live vai até tarde hoje! Fala, meu amigo Julio! Tudo bem? Abraço pessoal de navegantes! Está frio pra caramba! Frio e vai chover de novo! Obrigado pelo like! Eita, nós, hein? Valeu, Givanildo! Abraço pessoal de navegantes! Boa noite, galera de navegantes! Está frio, meu querido? É frio! Está forte aqui! Valeu, Givanildo! Rapaz, se isso é a versão beta! Imagina a completa! Demora pra baixar? E demora pra baixar? É, demora, hein? Cada vez que eles atualizam, vem coisa melhor no gráfico e tudo, né? Valeu, Antônio! Tudo bem, Antônio! Boa noite, Antônio! Zé, você comprou essa carreta na Transmarone? Tem lá, ô, daí essa? Essa aqui eu acho que não tem não, hein? Essa aqui é a americana? Na Transmarone? Valeu! Está parecendo a 101? Deixa eu ver que BR é essa aqui Acho que aqueles não mostram Ah, é a 267, ó Essa aqui, a BR-267 Viu, Wagner? A 267 Parece a 101, né? Opa, Fátima! Boa noite! Amiga, andava fazendo o Júnior Abraço pessoal do Maranhão Ô, Mike, com certeza É pra melhorar Obrigado pelo like Toda vez que eles atualizam É coisa boa Por exemplo, eles vão melhorar a parte de frenagem do caminhão Se eu frear aqui Se eu frear aqui, sabe aquele barulho de freio? E sai derrapando? É isso que eles vão colocar na versão 48 Se eu frear aqui, ele para normal, em silêncio, ó Quer ver, ó? Vou frear brusco aqui, ó Ó Travou o pneu Mas não fez aquele barulho de frenagem, né? Na versão 48 eles vão colocar Eita, dá aí muito frio lá Uma coisa que eu acho que eles deveriam fazer era colisão real Exato, que amassasse o caminhão, né, Michael? Que tipo assim, na hora que você batesse e quebrasse o caminhão, por exemplo Danificasse, né? Então, cara, devagarzinho Quem sabe eles vão chegando nessa parte, né? Obrigado, minha amiga Fátima Valeu, Neilson Silvano Boa noite Com certeza Mais pra frente pode ser que aconteça isso, né? Neilson Silvano Obrigado pelo like Obrigado pelo like aí, meu amigo Neilson Freia bem devagarzinho É Então, Virginia, a próxima versão Na hora que eu pisar no freio aqui Sabe aquele barulho de freio? Quando o carro freia rápido? Aí sai aquele barulho Vai sair aqui na live Eles estão fazendo isso Vai ficar mais realista, né? Obrigado, Nelson Boa noite, Nelson Neilson Silvano Obrigado, Fátima Valeu daí, meu amigo Obrigado Quer dizer, as marcas do caminhão Não permite As SC CSC colocar danos nos mods Ah, entendi As marcas não permite? Hum Entendi Valeu, Jair GG, meu amigo Jair A noite, Jair Eita, desse dia aqui é bom, hein? Ó Uma 90, André Tá ótimo, né? Tem uns 90 aqui Nada de De acelerar De acelerar Senão eu quebro a carga ali, ó Vou chegar lá com essas máquinas De escrever quebrado O pessoal vai me Me bater Raridade Valeu, Antônio Beleza, meu amigo Antônio É Antônio Soares E Antônio Joaquim, ó Obrigado, Maria Maria Rodrigues Messas Tudo bem? Pra quem jogava o ETS 1 Ver essa transformação É significativa Ô, Mike Eu jogava 18 Howling 18 Steel of Howling Já ouviu falar nesse jogo? É antes ainda do ETS 1 18 Steel of Howling Meu amigo Se você ver ele E pegar esse aqui Você fala Não, é inacreditável a mudança É Mudança radical Total Eu jogava esse jogo aí 18 É 18 Howling Chama Depois vocês dão uma olhada aí Quem tiver o interesse em ver Meu, é muito antigo Era de caminhão também Da hora Na época era da hora, né? Jogou muito em Lan House, né? É Também joguei bastante Aquelas máquinas de friperama também Jogar Na maquininha de friperama Vixe Colocar as moedinhas lá, né? As fichas Bem realista, Jair Tá show, né? Eu não tenho nada de experiência Mas aprendo com os outros Ó, Virgine É lógico Ninguém tem experiência, né? Aprende todo mundo um com os outros, né? Se essa BR podia ser pedagiada Não tem um buraco, né? Essa aqui tá bonita, né? Ah, de vez em quando Aparece uns aí, Wagner Tempo bom, meu amigo Opa Tempo ótimo Esse dia eu entrei numa live De um camarada E a gente começou a falar Eu perguntei se tinha esse jogo Pra Mega Drive O cara olhou e mandou uma mensagem Dando risada Eu falei assim Ô, meu amigo Esse jogo aí tem pra Mega Drive? Aí, pronto Aí fiquei conversando com ele Mó tempão na live, né? Aí a gente tava conversando Sobre esses jogos aí Mega Drive Jogos antigos Lembra o Atari Antigamente Que tinha o Aquele joguinho de corrida? Cê é louco, cara A diferença de um tempo Pro outro, né? E não é tempo Muito longe, não Viu? É o quê? Questão de 30 anos 25, 30 anos Olha a mudança Pega aquele Atari Antigamente Que era aquele carrinho De corrida Sabe? Meu Ah, é? Olha aí Tem? Se você colocar Mod de frenagem Com barulho Na carreta Tem Olha aí Tá vendo só? Aí os caras Já vai agregar Na versão 48, né? Sem precisar de mod Valeu, Francisco Abraço, pessoal De Cuiabá Boa noite Boa viagem Cuiabá Obrigado Eu tô É, eu tô usando Sim, ô Ô, ô Wagner O problema é que Essa seta aqui Ela é muito fraquinha Ó Quer ver eu dar um Pisca-alerta ali? Ó, tá acesa Ó, vou estacionar aqui Obrigado, Jaci Ó, vou parar aqui Só pra mostrar pra vocês Aí, ó É porque essa aqui Tá lenta É, tá muito clara Ó lá Tá vendo? À noite você consegue Ver melhor, ó Mas de dia No claro Ela fica fraquinha Ó Você viu? Aí você fala Não, ele não deu certo Deu sim É porque Ela fica muito fraca Peraí Vou pôr de dia Aqui que eu não gosto De viajar À noite não Ó Ela tá ligada Certo? Vou pôr de dia De novo, ó Ó lá Tá ligada Valeu, Jaci Boa noite Obrigado Bem Exclamação Notify Indo pra São Paulo, Mike Eu tenho um Atari guardado Até hoje, Zé Meu primeiro videogame Eu também tenho Daí um Atari Inclusive Na minha página No Face Muito tempo atrás Eu postei ele Eu postei O O O videogame O Atari Que era até com aquela Fita, né? Você tinha que assoprar A fita pra funcionar E Uma máquina de escrever Eu coloquei essas duas Pro pessoal ver Você fala Ah, não tem não, Zé Eu vou postar pra vocês Verem na minha página Aí coloquei lá Só que aí O tempo O Face Tirou, né? Apaga, né? As imagens As fotos Sei lá Vou estacionar aqui, galera Só pra gente Tomar um Um pouquinho de água ali Obrigado, Clayton Valeu, meu amigo Vou beber uma água ali, ó À noite a visão é ruim É Eu não gosto muito, não De pilotar à noite Galera Eu vou beber água ali Vocês cuidam da carreta aí, hein? Não buzina não, viu? Aí sim, hein? Comprei uma garrafa de água Ali o cara Cobrou 50 conto Caramba, hein? Eu falei Não, vou pegar da torneira aí mesmo Sem chance Pagar 50 conto, né? Bora Obrigado aí, meu amigo É isso aí, Oda Hoje tá bom, né? Friozinho Você tá numa estradinha de lama? Ah, é Esse mapa aí Ele tem, né? O mapa é o dourado Tem essa cidade de lama Essa Estrada de lama É da hora Pra fazer Simulação aí Valeu, Estevão Boa noite, Estevão Silva Ai, carreteiro Não para aí não, meu amigo Nova casa verde, ó Obrigado aí, Estevão A carreta está sendo bem guardada A carreta está sendo bem guardada por aquele que está dando seus joinhas É verdade, Virginia Passageiro aí, estão guardando nossa carretinha aqui, ó Viu? Ficou intacta Só tá faltando um botão aqui, ó E o volante E o volante só O resto tá tudo intacto Cadê o volante? Ah, esse é um pequeno detalhe, Zé Não faz nem diferença na direção É Ela é por comando de voz Eu também não consigo muito não O daí fazer Por causa do trabalho Mas hoje eu tava de boa aqui Eu falei Ah, quer saber, cara? Vou abrir uma live aí Com essa carretinha da hora aqui Mas é Por causa do trabalho também É difícil eu fazer É raro Ô, Maicon O Scania tá sofrendo aí, Maicon? Ô, meu Deus Tá patinando aí? Acelera esse caminhão aí, Maicon Não vai deixar morrer, não No meio da lama aí, ó É da hora o mapa Eldorado, né? Essas estradas de terra aí, show Esse mapa Eldorado Eu acho ele bastante pesado, né? Ele é bastante Tem bastante detalhe nele É um mapa showzaço Obrigado, Christian Tudo bem? Boa noite Valeu, Estevam Silva Sabe como você salva alguma live, Zé? Como salva? Como assim salvar? Virginia, você comprou água pra gente também? Quando parou lá? Se eu tenho um mapa sul-minas Ô, daí Eu tinha Só que aí Em versão anterior Aí eles atualizou Aí quando eu atualizei o mapa O jogo Eu perdi ele Eu vi que ele tem atualizado Pra 1,47, né? Mas agora eles vão mudar pra 48 Mas o mapa sul-minas é top, né? Obrigado pelo like Obrigado aí, Felix Magno Valeu, Francisco Boa noite Vou desviar do buraco aqui Que tem um buraco aqui, ó A estrada Tá se formando Uma cratera ali, hein? Comprou, Virginia? Água? Isso Comprar água aí Que a galera vai querer, hein? Muito top Essa linhagem Essa carreta É muito Bonita Traga É isso aí, ó A ação dela ficou bonitona A Lambert Transportes e Logística Chegou atrasado, Felix? Não, meu amigo Só tem 3 dias que a gente começou Tá nada de atrasado Sai da lama, Michael Você tá... Olha Olha a cor da carreta do Michael Ainda bem que você colocou essa corvinho, né? Fazer uma live com a B-Trail daí Ixi Eu sou um desastre pra pilotar aquele caminhão Essa aqui tinha Ah, foi não Vou deixar ela menor Valeu, Felix É só você gravar a live Ô, bem Então, ela fica... Ela fica gravada na página E depois eles... Cancela, né? Eu não gravo, sabe por quê? Senão fica muito... Eu não tenho espaço, né? Pra gravar Imagina, todas as lives que você gravar Deve... Você tem que guardar num HD Externo Alguma coisa assim Obrigado, Clayton Boa noite Tudo bem? O daí que gosta, né? O daí dessas carretas B-Train, né? A maioria da sua live tem ela Valeu Obrigado, Cynthia Essa câmera zero é muito louca, hein? O motorista cai no chão e fica morto lá embaixo Obrigado, Cynthia Tudo bem? Valeu, Marcinha Seja bem-vinda A Marcinha falou Zé do céu Que frio que é esse Ô, ô, Félix Você chegou tarde pra nossa corrida? Ah, você tá em desvantagem então, hein? Já tem três dias que eu comecei Ô, Marcos Você tem que lavar a Scania É, tem que passar lá e dar uma jatada aí, hein, cara? Ainda bem que a cor que você colocou nela é escura, né? Se fosse branca Igual essa aqui, ó Essa aqui não ia dar certo aí na lama não, hein? Essa aí toda pretinha Obrigado, Ivone Boa noite Ivone Santos Obrigado pelo like Obrigadão pelo like, Ivone Boa sexta-feira Agradecer minha amiga Devanilda Que curtiu nossa live logo no começo, hein? Jailson Santos Obrigado pelo like Boa noite, Jailson O Jailson é buzólico Ele gosta de ônibus Ele tá curtindo essa carreta também, né não, Jailson? Imagine só, bem Gravar todas Tem que ter um HD gigante aí De um Tera pra mais, né? Ó os camarada ali Acidente aqui, ó Tudo bem aí, Jailson? Victor Gabriel, obrigado pelo like Aí, ó Não, Zé É bom ter um SSD pra armazenar Sabia? Eu tenho dois HD e um Tera Cada um Bora o SSD É, o SSD é bom pra você colocar A inicialização do sistema, né? Que ele inicializa rapidinho E o resto Em HD Eu uso o HD externo aqui Valeu, Victor Boa noite Quando eu vou salvar mod Essas coisas Aí o HD externo Tenho tudo guardado lá Se der pau no computador Você não perde, né? Obrigado, Victor Tudo bem Boa noite, Victor Aí ia complicar, hein, Michael Eita Sai desse atoleiro, rapaz Obrigado aí, Jailson Seja bem-vindo, meu amigo Boa noite Abraça a família Esse mapa é top, cara Ele dá uma sensação De campo, ó De Na região de Mato Grosso mesmo Olha os campão lá Que bonito Cantação Zé Seu PC tem RGB Meu amigo O que mais tem no meu PC é RGB Cê é louco A placa de vídeo tem A memória O Como que fala? Os cooler lá Os ventiladorzinhos, né? Ventoinha E O meu PC Ele é aquele É Como que é o nome dele? PC da Cougar Cougar Gemini Dá uma olhada nesse No Esqueço o nome agora Cougar Gemini O nome dele Ele já vem um RGB Na frente É o que mais tem RGB Aqui Valeu, Victor Tudo bem? Boa noite Eu vou pagar o meu carro aqui Daqui a pouco eu vou Tá E Tendo a buzina Atrás de você Rapidinho Vai de fusca Olha lá A seta tá ligada, hein Galera Olha Nossa, é Vem de ver aqui mesmo, hein Ó Dá pra ver não Dá pra ver Aí, ó Dá pra ver assim, ó Fraquinha Nossa A seta aí Não dá certo não, hein Boa noite Oitenta e nove quilômetros Pra São Paulo É, então Ele fica Eu coloquei até Sabe aquelas fitas LED? É, a fita LED Ela tá ligada no Você compra um aparelhinho Que conecta Que todas Ela Sincroniza As luzes, né Aí tá tudo Sincronizado Valeu Minha amiga Celinha Tudo bem, Celia? Chagas Mendes Do Nascimento Mendes Valeu, Francisco Boa noite Francisco das Chagas Obrigado, minha amiga Célia Cristina Seja bem-vinda, Célia Célia Cristina Obrigado pelo like Obrigadaço aí Pelo like, viu Obrigado aí Pela presença Eu sou Os Quinto Também, Zé Oxi Obrigado, Cleiton Obrigado Abmael Boa noite Ah é? Aí não dá, né Odair E pra refrigerar O processador Você tem alguma coisa Que refrigera Ou é o normal A gente tá comprando Aqui o water cooler Sabe? Que você coloca No processador Deixei ele bem Mansinho O processador Nem Nem aquece Apesar que nesse frio Tá tranquilo Pra ele, né Obrigado, Célia Boa noite Zé, onde estamos? Deixa eu ver Francisco de Assis Lima De Oliveira Obrigado Vamos ver aqui, Virginia Onde a gente já tá indo Tô chegando em Nova Alvorada Tá vendo? Eu vou fazer todo esse caminho aqui Vou chegar aqui Em Eldorado Onde eu tô aqui Nova Alvorada do Sul Bastante tempo ainda Obrigado Francisco de Assis Boa noite Obrigado Minha amiga Célia Boa noite, Célia Obrigado aí Meu amigo Félix Magno Bastante estrada Comenta pro lado Daqui Não tem não, né Passando no posto Pra dar aquele talento No bruto Olá Bom dia Tá perdido? Valeu, Francisco Tamo perdido aí, Francisco Fazendo uma live na terça Eita Eu queria ver quem que era Que tava com o Notify ativado aí, ó Tô vendo que a galera toda aí, ó Fala, meu amigo Pinheiro Tudo bem? Boa noite, Pinheiro Seba Tamo na área Isso Caiu na área Penalty Há quanto tempo eu faço live? Já tem uns dois anos, viu Por aí Eu comecei na época da pandemia Acho que era 2021, né Mas tá em 2023 Deve ter uns dois anos já Fazendo live É isso Tava com o Notify ativado Eu vi, cara Um pouco atrasado, né Quatrocentos quanto aí, Michael? Só? Quatrocentos quanto de gasolina? Opa, ia falar em gasolina Deixa eu ver a minha Ó, meio tanque, hein Ainda bem que você me avisou aí, ó Quatrocentos quanto de gasolina Eu vou colocar cinquenta centavos aqui Olha, o meu amigo aí, ó O Pinheiro Seba já tem seis meses Que segue a live Olha aí Seis meses já Valeu, Agnaldo Boa noite, Agnaldo Tá muito frio por aqui Itapicuru Na Bahia Tá muito frio Eita Tá igual São Paulo, meu amigo Só dois anos, Israel Só Dois anos fazendo a live Recente, né Eu comecei fazendo a live Com aquele mapa Rotas mortais Sabe? O que o caminhão fica em cima de uma montanha lá Derrubando os outros Às vezes É, eu comecei nesse mapa aí Aí depois eu migrei pra esse mapa O mapa EAA, né E agora eu tô com esses outros aqui Esse aqui é mais realista, né Aquele mapa Rotas mortais Eu jogo nele às vezes, né Raramente eu tô jogando nele Só que ele não é muito real, né O pessoal fica derrubando os caminhões dos outros Na ribanceira lá Na vida real Você não vai fazer isso Ele não simula muito Perfeito, né Ó o Félix aí Tá vindo no carro vermelho ali, ó Eita É o segurança da carreta aqui, é Chegou Tá nesse carro vermelho ali Isso é o segurança, então Não quer passar, ó Obrigado, Francisco Boa noite Ô, Max Se nós estivéssemos em comboio Poderia ser, né Você viu um branco parado, né Se estivéssemos em comboio aí Poderia ser o meu Obrigado, aê Valeu Valeu, Judite Tudo bem Valeu, Francisca Obrigado, Catarina Tudo bem Você avisou que ia alcançar Foi rápido, hein, meu amigo Você usou a câmera zero, hein Aquele caminhão de montanha Que você fazia antes Dava até tontura de assistir nos morros Ô, meu amigo Você assistia até aquela? Faz tempo aquela lá, hein Tem que fazer a escolta Olha aí a escolta aí, ó Olha o cara da escolta aqui, ó A escolta aí, ó O PRF, ó Olha lá O cara só de olho Ó É Tá só filmando ali, ó Eu fiquei encarando ele Eu fiquei encarando ele Ele olhou O que que esse tá me encarando aí? Rapaz, eu tô tentando fazer com o moio com a galera Mas tá difícil Eu tentei fazer com o daí aí Mas olha, vou falar É muito ruim pra fazer Eu fiz um aí com o meu filho Porque ele é aqui em casa, né Eu mexia no computador dele Colocava os mods que era necessário Aí ficou mais fácil Agora quando você vai fazer com outra pessoa Outra pessoa mora em outro lugar Até você acertar Nossa, cara Ah, eu tô tentando com o daí Aí não deu certo, não Colocava um mod E o dele dava incompatibilidade com o meu Uma doideira fazer comboio Põe o cinto, meu amigo É, aquela live lá tinha que pôr o cinto Então você capotava o carro Obrigado Valeu, Cintia Ligar o PX É, esse aqui é um simulador, né Francisco, é ótimo Esse aqui é um simulador Eu acho que hoje pra você fazer autoescola Tem simuladores aí, viu galera Se eu não me engano é isso Tem simuladores aí de carro É mais ou menos esse estilo aqui Ah, meu filho tirou carteira de habilitação agora Foi a semana passada Ele passou na prova Ele disse que teve simulação Simulador igual o nosso aqui Você vê, simulador aqui ajuda bastante Ele nunca tinha pego um carro Aí ele começou fazendo live comigo Ele pegava o simulador aqui Aprendeu Aí depois foi tirar Fazer autoescola Aí fez aulas, né Aí nas aulas ele falou Pai, é igualzinho Fez, tirou Tirou de boa Essa semana ele pegou Fez a prova lá E foi aprovado Eu nem acreditei, cara Fala, Tiagão Boa noite, meu querido amigo Tiago Rodrigo Ó o dono do mapa Rotas do Nordeste na área Hoje eu tô em outro mapa aqui, Tiagão Tô do Elite Tiago Rodrigo Obrigado Uma aqui no Elite da rodagem hoje Tô migrando pro Elite Depois eu volto pro RDN Depois eu vou pro EA E cada dia é um mapa Eita Segura, José Olha o homem aí, cara Acho que eu bati E nada Foi por pouco Rapaz Olha Essa carreta assim Com esse bico aí É difícil, né E aí E aí, meu amigo Tiagão Tudo na paz aí Show de bola, hein Qualquer dia eu tô levando a carreta lá No RDN, hein Vamos rodar com essa carreta lá Acá Acá, Paula 200 por hora Na carreta Valeu, Priscila Tudo bem Pô, eu acho que você ficou pra trás, hein Félix Não tô vendo você no retrovisor, não É, você viu, Tiago O Zé perdido na terça-feira Fazendo live É novidade, hein Vai chover essa semana Pessoal falando aí Que vai chover O Zé tá fazendo live na terça Não, não é ele, não Eu tô até em dúvida Se é eu mesmo De tanto que o pessoal não tá acreditando Será que eu sou eu? Valeu, Judite Beleza Obrigado, Rosa Obrigado, Ana Tudo bem, Ana Ó, galera O mapa do Tiago vai Vai ter novas cidades aí, hein Na versão 1.48 Que tá chegando, hein Vamos adquirir o mapa aí E vem a nova cidade aí, ó Valeu, Rafael Rafael Sino Obrigado pelo like Obrigado, meu amigo Tudo bem Tamo na BR 253 Ou 263, cara Opa Obrigado pelo compartilhamento Show Obrigado aí, Rafael Seja bem-vindo à viagem Fazer com a 113 É, fica bonito, hein Lá no mapa do Tiagão A 113 Corre, hein Então, ó O mapa do Tiago Vai atualizando E vai colocar uma cidade nova lá Como que é o nome mesmo Da cidade, ô Tiago? Alguma coisa Belmonte Como que é? Já tem a cidade de Santa Catarina No mapa EAA, Félix Tem Já tem cidade de Santa Catarina Eu acho que no mapa EAA Tem Obrigado, Priscila Obrigado, Sandra Boa noite Cadê o Todd da galera, hein? Cadê, Virgínio? Nosso Toddinho quente aí, ó Olha que frio que tá aqui, hein Já tá chegando a 12 Você já percebeu Sua live tem uma pequena queda de FPS Pequena queda Tem um Tem uma Tem uma Um buraco Tem bastante queda de FPS, né Ele não mantém o Daí 60 É quase impossível, né? Olha lá Ele fica 60 Aí dependendo do lugar Ele cai mesmo Normal Diego Magalhães Obrigado Valeu, Diego Boa noite Ô, Virgínia Obrigado Valeu, Nilton Gamer Boa noite Tá aí com o Ninja A versão do jogo É a versão 1.47 O nome do jogo É Eurotruck Simulator Ô, minha amiga Celinha Tudo bem Seja bem-vindo à viagem Valeu, José Valeu, Gessé Diego Obrigado, Ivonete Valeu, Rafael Eita Galera chegou, hein Valeu, José Edson Obrigado, minha amiga Celinha Tudo bem, Célia? Tá frio aí, Célia? E Osasco? Ixi, Osasco é frio demais Cê é louco Eu passo por três cidades Eu passo por Francisco Morato Que é onde eu moro Eu passo pela Lapa E depois Osasco Tá louco Não sei qual das três é mais fria Gabriel, mais que estou obrigado pelo like A mais fria pra mim é a cidade É a Lapa Depois é Osasco Depois Morato Valeu, DJ Silva É de Silva É de L, né? Valeu, Gabriel Valeu, José Boa noite Tudo bem, Celinha Graças a Deus Tirando o frio Que eu não sou muito fã do frio A Virgínia tá ali, ó Bem aquecida ali, ó Já se enrolou toda Valeu, Luiz Valeu, Lucinte Lucinte Oliveira Boa noite Obrigado aí pela presença Luiz Fernando Tá muito frio, né? E aí, Nildão Tá frio aí, Nildo Eita, o Nildo tá tremendo ali, ó Fala, José Edson Boa noite, meu amigo E a todos da live Tudo bem, José? Outro que tá com frio ali Eita, José Valeu, meu amigo Nildo Gamer Tem que fazer igual a Virgínia, galera Olha, ela tá com uma blusa de frio Calça Meia Tá com uma Toca E ainda tá coberta Tá bem equipada ali, ó Moro a 3 horas da Serra do Rio do Rastro Nossa, aí sim, hein Ó, galera Vou parar aqui pra gente pescar O que vocês acham? Ó Será que esse rio tá bonito? Tem peixe aí, ó Ó, tá bonito, hein Calma, moço Tô vendo aqui a paisagem O pessoal pediu pra parar aqui Calma aí Vai buzinar pra lá Olha que lindo o rio aí, ó É só jogar e pescar, Virgínia Pra gente jantar ali, ó Um peixe aí, ó Pegado na hora Esse José É mentiroso Ei, José Edson Vai mentir pra lá Valeu, Luiz Carlos Boa noite, Luiz Carlos Tudo bem? Seja bem-vindo à viagem aí, ó Linda essa imagem, né? Você viu que bonito o rio ali? Piscar ali, meu amigo Ó o meu amigo Maurício ali, pedalando A poluição tá na pedalagem ali Luiz Carlos Queiroz Obrigado, meu amigo Luiz Seja bem-vindo à viagem, Luiz Passar devagar aqui, Luiz Que a cidade aqui A cidadezinha aqui é movimentada Obrigado, minha amiga Célia Faz aquele clipe top, hein? Célia Cristina fazendo um clipe ali, ó 60 conto o pedágio Vai vendo, Maicon É caro demais 60 conto Obrigado Valeu, Robson Boa noite, Robson Tô entrando aqui na cidade, ó Obrigado aí pela presença, Robson Obrigado, Cleiton Brito Boa noite, Cleiton Obrigado pelo like Obrigado pelo like, Cleiton Obrigado aí pelo clipe, minha amiga Célia Olha, 120 esse clipe aí É monstro, hein? É um clipezão Obrigado, Cleiton Valeu, meu amigo Nildo Gamer Ô, Nildo, você tá batendo muito aquele ônibus, Nildo? Pelo amor de Deus, Nildo Não faz aquilo Eu tava na parte da frente, Nildo Do busão O Nildo deu de frente com a Com a Scania, cara Aí pediu desculpa pra galera Falei, pessoal, desculpa Foi uma pequena colisão Com a Scania Tá parecendo um carrinho de bate-bate, Nildo Esse Nildo Eu tava na primeira fila Eu fui pra poltrona 45.9 Mais longe possível Acidente aí, Michael Ixi, o que que houve aí na estrada aí, Michael? Até helicóptero Vixe, nossa Aí é B.O., hein? Tá parado aí, Michael? Michael tá pilotando lá no Eldorado, galera Isso, ele disse que tá tendo um acidente lá no mapa Eldorado Tem até helicóptero Tá parado lá já tem três dias Fizeram até uma fogueira Fizeram até um piquenique na floresta lá Obrigado aí, Michael Valeu Ô, Virginia Ó, seu like aí, Virginia Mais um like da Virginia Obrigado, Priscila do Amaral Boa noite, Edlene Mandar um abraço pro meu amigo Joanes dos Santos Fala, Joanes Cadê você, meu amigo? Abraço aí Quando você estiver assistindo a nossa live, garoto Agradecer sempre o Joanes Aquela pintura top lá Que ele fez pra nós E sempre tá mandando umas skins bonitas lá pra gente Agradecer sempre aí, Joanes A Bertolini ali, ó Beleza Bertolini Transportes O trânsito ali do outro lado Tá feroz, hein? Valeu, Antônio Bento da Silva Obrigado pelo like Já saí de lá de Osasco Ó o Michael, ó Já saiu de Osasco Valeu, Antônio Obrigado, hein? Obrigado pela letra colorida Da hora, Célia Da hora Devagar aí que os homens estão do lado Uma buzinadinha pra eles Obrigado, Priscila Tudo bem Valeu, Rosa de Oliveira Valeu, Antônio Virgínia Obrigado, minha amiga Virgínia Virgínia Virgínia, não vai dormir aí, hein? Tá toda coberta ali, ó Tá assistindo a live Aí o olho balança Vou dormir Vou acordar Estreitamento de pista Que é nóis 80 por hora Caio Obrigado, Maria Tudo bem Valeu, Ana Jesus O que tá escrito ali No lameiro Pena que não voa Aqui, ó No lameiro Pena que não voa Se voasse era avião, né? Valeu, Gugu do Cavaquinho Opa Aí sim, hein? Aê, Gugu Toca um cavaquinho pra nós Aê, meu amigo É assim que toca o cavaquinho? Sei lá Obrigado aí pelo compartilhamento Valeu, Gugu Chama no cavaquinho Ó o cavaquinho aqui, ó Ó o som do cavaquinho, ó Eita Tá meio rouco esse cavaco, hein? Acho que esse cavaco engoliu um cavaco, hein? Ó Ó Ó, Gugu Tem que alinhar esse cavaco aí, ó Ó Ó O cavaquinho tá desalinhado, hein? Opa Agora melhorou, você viu? Pampam Aí sim Mas estamos ao vivo a 1 hora e 20 minutos Exclamação Uptime 1 hora e 20 de live Sucesso, hein? Fazer 3 horas Ou até 10 horas da noite, hein? Se quiser seguir, siga Aí sim, hein? Você viu lá o cavaquinho? Esse som também é bonito, né? Ó Vamos ver se tá alinhado o cavaquinho do Gugu Vamos ver E esse? Ah, esse tá melhor, hein? Esse aí tá mais alinhado, ó Eita Aí tá uma buraqueira toda, Maico Em São Paulo? Ah Você tá em São Paulo, meu amigo Dentro do lugar aí tem cratera Não é buraco Ó Vou abastecer aqui, galera Vou colocar 99 centavos, hein? Peguei fazer uma vaquinha aí com os passageiros 99 centavos Vamos abastecer o tanque agora, hein? Nossa Eu quase arranquei a casinha do homem aí, ó Nildo Melo Nova Palmeira na Paraíba Cadê o nosso amigo Antônio Soares? Pô, o Israel Ele tava aí, viu? Ele tava aí na live O nosso amigo Antônio Soares, né? Tá mandando um salve aí pra galera 99 centavos, Virgínia Bora lá, hein? 99 centavos Abastecemos Agora nós vamos até o fim Eldorado Põe a Lambertine aí, ó Meu amigo É a mesma empresa Agora sim o comboio perfeito, ó Tamo junto, garoto Obrigado aí, letra colorida Olha aí, ó A mesma empresa juntinha aí, ó Tá vendo? Os dois tá levando máquina de escrever Lá pra cidade Eldorado Dois da Lamberti O nosso tá mais equipado, hein? O cavalinho tá mais bonito É, manga larga Opa Vou buzinar aqui Senão o caminhoneiro ali vai entrar e tomar a vez aqui Deixa eu ver se o nosso amigo vai seguir em frente Vai Não Ficou Valeu, garoto É que ele vai lá pra região sul Vai pegar um frio danado ali, hein? Agradecer a presença do Gugu do Cavaquinho Valeu, Antônio Bento da Silva Boa noite, galera Eu liguei o ar-condicionado aqui, André Isso Coloquei no 120 Tá ótimo, hein? Vai aquecer Agora vai aquecer mesmo, hein? Até pra fritar um ovo Agora dá pra chegar até o fim Não dá não, Vigêncio? Abastecemos 99 centavos aqui, ó É diesel Valeu, obrigado, Rosa Tudo bem Ô, Celinha, obrigado, viu? Volta já Isso Deus abençoe pela sua presença aí Pô, meu amigo É de Santos Top Em Santos tá frio e chovendo? Tá igual aqui, viu? Ô, meu amigo Ô, Gugu Tá igualzinho aqui Aqui tá chovendo e tá frio Quer dizer, chovendo não Aquela garoa, sabe? É a São Paulo, terra da garoa Hoje tá perfeito O Maico tá indo pra Vila Vila Maria Levando carne Nós estamos levando máquina de escrever aqui, ó Olha que top Ali destaque Vou buzinar se não ele entra aqui Calma Vai devagar, meu amigo Obrigado, ae Valeu, Simone Obrigado Obrigado, Maicon Tudo bem Boa noite, Maicon Deixa eu ver quantos quilômetros falta ainda, Maicon Mil quilômetros Show, hein? Suave Obrigado, pessoal de Ser Jeep Essas carretas, André Do ATS, né? American Truck Simulator Só que aí eles estão convertendo pro ETS também Isso Estão fazendo aí a união aqui dos dois Doeu o ouvido aí, Virginia? Ó, mas tá levezinho, ó Ó Valeu, gente Gedeão, Simão Gedeão, Simão Obrigado pelo like Obrigado pelo like, meu amigo Gedeão Tudo bem? Nossa, essa buzina, hein? Diferença, hein, Maicon Essa buzina Valeu, Lidiane Salvador Seja bem-vinda Lidiane Salvador Obrigado pelo like Tudo bem aí, minha amiga Lidiane Valeu, Gedeão Boa noite Tem essa e tem essa Uau, hein? Que buzinaço Obrigado aí pela presença Rock Olha aí, ó o pedágio aí Quem disse que não ia ter? Ô, Maicon O rock aqui O pedágio aqui tá 52 conto Quer ver? Ué Foi de graça Não cobrou não, hein? Que milagre Cobrou nada Passou na faixa, cara Beleza Eu não tinha dinheiro mesmo Obrigado aí, Lidiane Seja bem-vinda A nossa viagem Minha amiga Lidiane Tudo bem aí? Valeu, Gedeão Boa noite Essa carreta lá atrás Também é top de linha, hein? Olha lá Americana também Obrigado aí pela presença Lidiane Boa noite Agora não doeu Porque a buzina Foi Grossa Assim não dói o ouvido Não é? Tudo bem Graças a Deus Obrigado aí, Lidiane Valeu, Maicon Que isso? Onde é que esse pedágio Que eu quero fazer Uma viagem por aí? É, aqui Nós é amigo Do dono ali, ó Aqui é amigo Do dono, Maicon Tá pensando o quê? Vai na faixa É 0800 Aqui pra nós Tá pensando o quê? 0800 Na faixa Obrigado Valeu Expedito É amizade Da hora Valeu Gilmar Tudo bem? Meu amigo Gilmar Santos Ô Zé Mas você não falou Que foi 52 O pedágio Fica quieto, cara O pessoal pagou aqui, ó Não espalha Não espalha, não É, 52 Conto ali, ó Vai vendo Ai, meu Deus Só quebrei o retrovisor Daquele carro ali Só Imagina É caro Esse retrovisor, hein Carlos? Olha isso É cromado ainda Você é louco Valeu, Gilmar Seja bem-vindo Gilmar Santos As obrigado Pelo like Retrovisor desse É uns 10 mil reais Olha o barulho Do pássaro ali, ó Tico, tico A Célia Campos Deve estar dormindo Uma hora dessa, hein Virgínia É nada A Célia, ela dorme tarde Eu acho que o Notificação dela Não ativou Deve estar com visita Valeu Pamela Tudo bem Pamela Boa noite Obrigado Valeu 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 Tudo ótimo, valeu, Valkyria Saindo 4 horas da manhã, Michael Eu acabei de bater o retrovisor ali, Michael Olha Aí não descansa, hein Acabei de bater o retrovisor no poste Só amassou o poste O retrovisor tá intacto Pensa no retrovisor bravo, bruto, hein Valeu Priscila Paisagem linda aqui, é verdade, meu amigo Olha isso Plantação ali, é o que ali? Milho? Detalhe bonito ali, né Verdade ali, a plantação ali tá Deve ser milho A pamonha vai ser boa aqui, ó Michael levou multa Por excesso de velocidade Ou por falta de acelerar aí, ó É verdade, parece... é cana, né? Cana de açúcar Não, sé... é cana de sal Obrigado, Andressa Boa noite Obrigado, Maria Maria, tudo bem Maria, tá frio Oh, misericórdia Você passou o sinal vermelho, cara Que que é isso? Você passar o sinal vermelho É multa na certa, né? A virgênia disse Eu quero milhos, né? Você quer um milhão? Um milhão? Um milhão faz bem, hein? Quem não quer Obrigado, Tabata Boa noite Ah, você tava lendo os comentários, Michael Aí por isso Passou no sinal vermelho Tá vendo só? Por isso que eu falo Não pode dirigir e olhar no celular Olha a multa aí, ó Olha a multa Fora os pontos na carteira, né? Milhão é melhor ainda, né? Não, Virginia Opa, aí sim, até eu É, eu sou fã desse milhão aí Vai, filho Diminui aí Opa Eu não tomo multa aqui Sabe por quê? Eu desativei, né? Desativei o comando da multa aqui Então Eu posso passar no sinal vermelho Amarelo, azul Posso Ultrapassar em faixa Proibida Valeu, meu amigo Amigo Murilo Tudo bem? Boa noite, Murilo Seja bem-vindo a viagem aí, meu amigo Segura, Murilo Olha, vai cair aí do banco Passar na lombada a 200 por hora Obrigado aí, meu amigo André Olha Derrubei a placa dos homens ali Reginaldo Andrade Obrigado pelo like Valeu, Reginaldo Derrubei a placa do homem Fica quieto O carro de trás ali Safado Você derrubou a placa do homem ali Vou derrubar a outra Quer ver? Ela cai Deixa eu ver Deixa eu ver Se tiver uma aqui Eu vou passar tirando o fino E derrubar ela Cadê? A sorte dele que já acabou a placa Não é essa aí, não Valeu, Luzinete Luzinete, Luz Obrigado pelo like Eu derrubei o fogo do cara aqui Boa noite, Luzinete, Luz Tudo bem? Pode bater Só não amassa o carro Tá vendo? Obrigado, Reginaldo Tudo bem? Boa noite O pai na frente E os filhinhos atrás É O que houve aqui? João Lima, obrigado pelo like Obrigado pelo like Meu amigo João Lima Vai, filho Não foi nada de tão grave Pra você ficar parado aí Só foi uma pequena colisão Com nossa carreta Aí vai ficar chorando aí Né não? Foi bem de leve, né? Entortou o para-choque do carro Tá bom Dá pra apertar um botão Você aperta outro O cara ficou abandonado ali na pista Pegou de raspão Pegou de raspão Exato Só foi uma raspadinha de leve ali Pra trocar a tinta O cara ficou parado Caputado ali Chorando Meu carro Meu carro Ai, ai, ai Agora você vai ver Desvia Só foi um raspãozinho de leve Cara, chorão Nossa, esse carrinho branco É bonito, hein? Ó Que carro é esse? Cheio Lail Obrigado Marcelo Tudo bem Boa noite Marcelo Obrigado Marta Tudo bem Marta Opa Tá faltando 800 quilômetros Marta Eu tô indo pra cidade De Não lembro mais Eldorado Valeu João Lima Obrigado Luzinete Lusa Boa noite Reginaldo Andrade Obrigado Meu amigo Murilo Quase Que eu bato Com o ônibus Agora Parece Barbeiro Valeu Valtinho Boa noite Meu amigo Valtinho Souza Rapaz Se você estiver Trabalhando Agora Cara Eu vou te falar Tá triste Que o frio Não sei onde você mora Aí Não sei onde você mora Se tá tão frio Aí Anápolis Mas eu vou te falar Aqui em São Paulo Ultimamente Rapaz Sofrimento Pros Pobres Trabalhadores Cantar Cedo Ah é Então a culpa Foi dele Não é não Michael Ele entrou Na sua frente Ainda bem que você tá Com freio ABS Desce aí Olha o outro Aqui entrando Na nossa frente Olha o perigo Olha Ah é Israel Você foi procurar Seu amigo E aí Achou Vamos passar Pelo posto Fiscal Aqui Pagar O cara Perguntar Se tem nota Eu falo Tem uma nota De um real Essa sua Sua carga Tem nota Tem Todas tem nota De um real É um real A 113 Tem freio De respeito É Chamou no freio Ela para Na hora Chamou no freio Ela para Na hora Obrigado Voltim Boa noite Meu amigo Voltim Seja bem vindo A viagem Nossa O pneu Dessa carreta Fala sério Se alguém falar Que o pneu Dessa carreta Tá careca Tá mentindo Olha isso aí O cara tá no capricho Beleozão Ah Tá quente Aí Voltim Ah Beleza E tá de folga Opa Então é Só alegria Tá só Na curtição Tá de folga Tá num tempo Quente Tô numa dúvida Aqui Eu tô indo Às nove horas À nove por hora Só isso Rapaz Só nove por hora Eu tô À cinquenta Obrigado Marcela Boa noite Tudo bem Marcela Boa terça É isso aí Voltim Fica de olho Qualquer coisa Pior A gente corre E essa carga Que eu tô levando Valtinho É perigosa Essa aqui O pessoal Fica de olho Isso aqui É máquina de escrever Imagina só Tá todo mundo De olho Nessa carga 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 Que põe Respeito Relíquia Deixa eu Bati no homem Daí Fui Subida Pô Esse aí Que se tava Nove na descida Aí pronto Fundiu o motor Da carreta Obrigado Michael Rock Michael Rock Curtindo Curtindo E pilotando Lá no ETS O Eldorado Pro Tá faltando Oitocentos Quilômetros Viu Caio Isso Oitocentos Quilômetros A gente finaliza Ali Eu tô Viajando A oitenta Viu Aí ó Tá aí No painel Esse aqui É legal Que ele é Digital Carlos Não tem Aquele Ponteiro Agora Segura Michael Agora é 140 Pra descontar Que cidade É essa Deixa eu ver Que cidade É essa Dourados Ato Grosso É Nossa Que perigo Aqui Cara O pessoal Tá construindo Ali a rodovia Entendeu Olha o desvio Ione Tudo bem Ione Ione Gonçalves De Oliveira Ione Obrigado pelo like Obrigado pelo like Ione Gonçalves Isso aqui O trecho é perigoso Opa Segura Segura que esse carreteiro Fecha Obrigado Obrigado pelo like Ione Gonçalves Ione Gonçalves Quando vem versão nova Tem coisa legal Dá trabalho Pra Deixar tudo Em ordem Mas depois Você deixa Tudo em ordem É só Curtir Aí quando você Deixa tudo em ordem Eles inventam 49 Demora pouco Viu Tá trânsito Forte aqui Viu O Maico Aqui Tá Ó Movimento Intenso A cidadezinha De Eldorado A pista Aqui é minha Não é possível Eita Assim de longe Parece um Mercedes 113 Não parece? Dá uma impressão Que é um 113 Aqui Obrigado Brigitte Boa noite Obrigado Ione Nossa Esfriou bastante Agora hein André Puxa Chegando a noite Aqui Camarada Do céu Tome Cair Temperatura 140 Na curva Rapaz Daqui a pouco Você passa Pela gente Aqui ó Rapaz Você vai se suicidar Com essa carreta Aí ó 140 Quanta curva Aqui meu Quero ver Se fazer 140 Aqui Opa Amanhã Tô De volta Pro trampo Com certeza Amei Com certeza É daqui a pouco Né 4 horas da manhã Já estamos em pé Daqui a pouquinho Deixa eu ver Deixa eu ver Que hora é agora 9 10 11 12 1 2 3 4 Ai 7 Hora É só o tempo De fechar o olho E acordar De novo Bora José Ixi Vai dar tempo Sei que aquele camarada Ia entrar aqui Tá bem que o freio dele É bom Ó Valeu José Geraldo José Geraldo Obrigado Obrigado pelo like Tá numa serra aí Meu amigo Ô Celinha Boa noite Tudo bem Celia Campos A Virginia Tava perguntando Cadê a Celia Eu falei Virginia Ela deve estar Ou passeando Ou já dormiu Aí a gente falou Não Mas ela não dorme cedo Celia Campos Obrigado pelo like Tudo bem Celia Boa noite A Virginia Deve estar aí Viu Dormindo Vou buzinar Pra ela acordar Deixa eu ver Vê se ela acorda A gente tá indo Pra cidade Eldorado Mato Grosso Né Levando Essa carga Aqui Pra cidade Eldorado Hoje eu tô com Essa outra Carreta Americana Também Cadê ela Cadê a Celia Ô Celia Cadê a Virginia Vamos acordar Acabou de comer Polenta Hum Aí ó Ó ela aí ó Pronto Ó aí quem chegou Virgínia Pronto Agora sim Tava comendo Polenta Olha Ô sucesso A polenta Agora Acordou Aí acordou Tá esperta Ali ó Ela fica Com fone De ouvido Aí quando eu dou Essa buzinada Ela se assusta Tem bastante Buraqueira aí Maico Aqui tá tranquilo Viu Aqui eu tô Viajando No No tapete Por enquanto Você gosta De polenta Virgínia Olha aí A Celia Tá comendo Uma polenta Ali ó Procheio Até demais Eu pedi Eu pedi uma marmita Aqui a noite Agora né Nossa Mas que delícia Isso é louco Tem um pessoal Que eu vou te falar Tem dom Pra cozinha Muito bom E vem completa Vem arroz Feijão Batata frita Tem é bife Tem uma carnizinha De frango E tem uma Farofa É Meu Show de bola A Evgenia gosta Só um pouquinho Né Então Maico Aqui tá suave De boa Cara Você tem esse mapa Ô Maico Elite da rodagem Dá pra você rodar nele Ó Da hora É pago Não É de graça Esse mapa Esse que eu tô rodando Ele é gratuito E olha aí Que da hora Mapinha show Dá pra você baixar ele aí E jogar de boa É a neta de italiana Aí sim né Fala Alessandro Queiroz Tudo bem Você não tem Então Maico Procura aí Elite da rodagem É o nome desse mapa Ó Vou até te mostrar aqui Ó Ele é esse mapa aqui Ó Ó Ele é Ele é pequeno Tá vendo Ó Ó Ó Elite da rodagem Até agora Eu percorri 40% Do mapa E ele é de graça Tá Versão 1.47 Tudo Da hora Anota aí Elite Da rodagem Aí você instala ele Tranquilo Mapinha Levezinho É esse aqui Que você tá vendo Ó Você tá gostando Do mapa Essa minha amiga Que me alega Olha a Virginia Ali ó Anda feliz Tá pulando De um banco Pro outro Eu não tô de férias Não Célia Não Eu tô curtindo Aqui hoje Viu Daqui a pouco Eu tenho que acordar 3 4 horas da manhã Eu tô de pé De novo Aí eu resolvi Fazer hoje Que eu tava suave Aqui em casa Ah Tô tranquilo mesmo Minhas férias É lá pra fevereiro Virgínia Silva Obrigado pelo like Ó A Virginia tá tão feliz Que deixou outro like Agora Tô tão feliz Que deixou o terceiro like Na live 4 horas Isso Daqui a pouco Né Obrigado pelo like Meu amigo Carlos Digamos que lá Pra umas 11 e meia Da noite Eu deito Durmo Aí 4 horas Desperto o relógio Tá ótimo E quando eu fazia faculdade Nossa senhora Aí era uma tristeza Da vida Eu fiz 4 anos Eu chegava em casa Meia noite 40 Pra levantar 3 e meia Foram 4 anos Nessa pegada Aí Valeu Carlos Obrigado É A gente consegue as coisas Mas tem que batalhar Não é fácil não Não levanta não Pra ver Esse aqui cai do céu É igual chuva Eu chegava em casa Meia noite e meia André Aí Rapidinho Eu tomava um banho Já jantava Né Aí Eu colocava uma meta 1h10 Eu tinha que deitar 1h10 da madrugada Aí 3h30 O relógio despertava Eu parecia um zumbi Um zumbi Não dava tempo É Eu aproveitava Sabe o que? Nos transportes Por exemplo Pra mim O serviço É 2h30 De viagem Aí eu dormia Dentro do transporte Ixi Muito Tirava aquele soninho De vez em quando Os pessoal Que me acordava No final dos ônibus Falava Ô meu amigo Chegou no final Aí Ô beleza Aí saia correndo Vida boa Por 4 anos Nossa senhora É puxado Cê é louco Até dá os parabéns Quem trabalha e estuda Quem trabalha e faz faculdade Aí chega o TCC Carlos Pela madrugada Aí o pessoal Pessoal Aí no sábado e domingo Eu não trabalho Aí o pessoal falava Pessoal vamos se reunir no sábado Pra fazer o TCC Fixi Ficava o dia inteiro Pra fazer o TCC E nunca é perto da sua casa É sempre longe Vamos fazer o TCC Lá na Barra Funda Porque é onde eu estudava Lá na Na Uni9 Lá da Barra Funda Vamos fazer o TCC Lá Vamos Aí chegava lá A galera E ficava O dia inteiro lá Correndo atrás de trabalho Nossa senhora Mas é só agradecer Porque gera frutos Você corre atrás Você Consegue as coisas Não dava nem tempo de dormir Na hora que eu pensava Que tava dormindo Já tinha que levantar Valeu Priscila Tudo bem Boa noite Aí pra mim Dormir meia noite Agora e acordar Quatro É É luxo ainda Era boa Viu O O O Célio Era ótimo O pior de tudo É que eu moro Em um lugar Trabalho em outro Distante Estudava em outro Pior ainda Quem conhece Eu moro em Francisco Morato Trabalho em Osasco E estudava na Barra Funda Quem conhece Essas três regiões Sabe o que eu tô falando A distância De uma pra outra De Morato A Barra Funda E da Barra Funda Osasco Obrigado pelo like Maria Era Puxado mesmo Boa noite Maria Helena Mariano Tudo bem Obrigado Viu Valeu meu amigo Carlos Henrique Da Silva Valeu Alessandro Obrigado pelo like Meu amigo Alessandro Queiroz Da Silva Boa noite Você conhece Osasco Né Célia Isso aí Aí pegava um trem Lá em Osasco Ele ia pra A estação Da Barra Funda Obrigado Israel Amém Abençoe Obrigado meu amigo Alessandro Boa noite Seja bem vindo Alessandro Carapicuíba Abraço pessoal De Carapicuíba Eu conheço Carapicuíba E aí Rafael Tudo na paz Obrigado meu amigo Rafael Timóteo Boa noite Zé você não viu A minha pergunta O Alessandro Não vi meu amigo Deixa eu ver aqui Calma aí Zé onde você vai Ah onde eu vou fazer O descarrego Da carreta aqui Na cidade de Eldorado Valeu meu amigo Cláudio Serra Valeu Rafael Timóteo É na cidade de Eldorado O meu amigo Alessandro Eldorado Deve ser Mato Grosso Fala Salve Salve Claudião Tudo bem Obrigado pela presença Cláudio Serra Meu amigo Da live Top Aê garoto Tudo bem Rafael Obrigado Valeu Andressa Tudo bem Boa noite Obrigado Marta Faltou dar uma arqueada Na carreta Eita A pessoa Aí virava um monstrão Em Alessandro Carreta arqueada A próxima Eu trago uma arqueada Aí Obrigado Andressa É Morar longe Né Célia Infelizmente A gente ia fazer Uns piqueniques Já pensou Obrigado Alessandro Estou na carreta Vermelha Da Júlio Júlio Simões Essa é Grande Essa empresa JSL É Isso aí Célia Obrigado Matheus Tudo bem Matheus 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 Carlos Obrigado Carlos Oliveira Boa noite Valeu Maria Maria Das Graças Obrigado Pelo like Ah Você está Nessa carreta Que está Aqui atrás Ah Entendi Valeu Maria Das Graças Acelera Mocinho Está faltando 500 quilômetros Aqui Eita Estrada Bonita Essa aqui Agora Olha isso O asfalto Diferenciado Pô Célia Nunca mais Eu vi O John A Maria O Antônio A A Sônia Maria Das Graças Tudo bem Maria Que frio Que está aí Maria Está frio Maria Aqui está Deixa eu ver A nossa carreta Aí Não Já foi Camarada Passa Acelerado Aqui André Você viu Está bravo Ixi Olha o trânsito Lá do outro lado Meu amigo Era Era o John A Maria A Maria Rosa O Antônio E a Sônia Série O que mais O pessoal Embarcou Com nós Sumiram Foram embora Abandonaram O Zezinho Ah é Está quente Aí Maria Vem cá Para São Paulo Para você ver O que é frio Mulher O girassol Isso O girassol Tem no mapa Esse aqui Não tem Pode ver Que você não Vê um girassol A Sônia Que gosta A jararaca A jararaca Sumiu Da minha live Eu invento Cada história Também A jararaca Inglaterra Vem da Inglaterra Valeu Maria Das graças Boa noite Logo Estou indo mesmo Olha aí Está vendo só Você vir nessa época Você vai pegar um frio Se você não é acostumada Com frio Você corre Eu tinha uns parentes Que veio aqui De Pernambuco Para São Paulo E eles vieram Numa época Fria Meu Eles falaram Nunca mais eu volto Ficaram com medo Rio Claro Já ouvi falar Na cidade De Rio Claro O pessoal veio De Pernambuco Imagina O Pernambuco Quente né Calorzão Aí vem aqui Para São Paulo Numa época De frio Essa época Mais ou menos De agora Entendeu O pessoal falou Nunca mais eu volto Não Vamos lá É que vocês foram Numa época Meia que errada Ser numa época Que é quente né E era na época Do frio Até eu tenho medo E no sul Não é não Sélia No sul é pior né A região sul é pior São Paulo é É É quente né Mas tem a época Que tem aquele friozinho A época É O tempo que eu fiquei Lá em Pernambuco Foi quase um mês né Eu fiquei 20 dias lá Era quente direto E a noite então Nossa senhora A noite você tem que dormir Com o ventilador Com o ventilador ligado né Que é quente mesmo O Michael falou que lá Deu menos uma vez Ó o Michael aí É do sul A Maria é o contrário A Maria é o contrário de mim Maria É Você sai do Daí da região norte Nordeste Pra cá E eu vou daqui Pra aí Nas férias É nossa casa né Virgínia Eita É isso aí Aqui em São Paulo É engraçado Que você sai de manhã Tá frio Aí você pega uma jaqueta Bem né Grande mesmo Aí chega a tarde Faz calor Aí chega a noite Chove É Todas as temperaturas Tem que ficar sempre Atento com tudo Eita José Fui ler o comentário Da Maria Bati Maria Olha a sua culpa Maria Bati no homem É a vida Zé É verdade Boa noite José Aparecido Nezão Tudo bem A Célia Falou que lá Deu 7 graus José Aparecido Nezão Obrigado Pelo like Bateu Célia Bati Célia Olha Ninguém viu Célia Só você Silêncio Eu fui ler o comentário Da Maria Ali Aí acabei Na hora que eu olhei Pro carro Já fui Por isso que é proibido Ninguém viu Direção e volante É proibido Por isso Galera Vocês viram Aqui é só Como que fala Cuidado Aqui é só Não é vida real não Como que é Esqueci o nome Aqui é só No virtual Na vida real Não pode brincar Não Na vida real Nada de celular Bateu a cabeça Pronto Agora Olha Ninguém tinha visto A batida A Virginia Sempre tá Ô Virginia Só uma live Que eu fiz Que você não tava É só uma Eu fiz uma vez Quer dizer Você tava Mas você tava Quietinho Eu acho Tem vezes que a pessoa Não quer conversar Alguma coisa assim Aí fica só Assistindo Obrigado meu amigo Ildo Boa noite Valeu José Aparecido Nemzão Obrigado Já vai pro hospital Por causa dessa Batidinha de leve Ai Eu não tô sentindo Meu pé Ai meu braço Tá dormente Começou Aê Mike Tá baixando o mapa Maravilha Isso aí Conseguiu achar Elite da rodagem É esse mapa top Aqui cara Você vai ver Você vai gostar Do mapa Vai falar Ó o Zé Me deu essa dica Quem me deu essa dica Pra mim Foi o Alex Alex Schneider Gameplay Ilhota O Alex Schneider Falou Zé Tem um mapa da hora Que chama Elite da rodagem Dá uma olhada Aí Ele falou Se você pegar Você vai gostar Do mapa Pronto Gostei Meu amigo Alex Falou Tá falido Aí você vai passando De um pro outro Né Esses cara freia De repente Cara Quase que ia ficar Verde agora Ô Célia Se você tá roxo Ia ficar verde É então É top Por ser gratuito Né E quando é gratuito Você pensa Ah Eles não vai dar Um talento Que é necessário Você que pensa Só pra você ver Essa carreta Ela é gratuita Também Não tá top De linha Eu não paguei Por essa carreta Cheio de graça Aí na internet Sim Lembro Wilson Vitória Obrigado pelo like Valeu Wilson É chato isso Né Obrigado Wilson Vitória Tudo bem Boa noite São exatamente Nove e meia Galera Tá finalizando A live aqui Tá Falta Trezentos Vai dar certinho Vai dar certinho Com o nosso combinado Dez horas da noite As vezes a gente entra aqui Pra conversar Pra brincar Né Eu gosto desse jogo E ainda conversando Com o pessoal É da hora Você se distrai As vezes o O dia Nossa É cansativo Né O serviço Os transportes O dia a dia O dia a dia As vezes você nem conversa Muito com as pessoas Né É uma correria Louca Aí chega no final Assim você Além de você estar Jogando o que você gosta Você conversa Com o pessoal Manda mensagem É bom Distrai Aí você entrar Pra ficar discutindo Aí não dá Aí Aí foge Né Vê como foi O dia da pessoa Às vezes a pessoa Precisa de uma Palavra De alguém Ou conversa Né Aí você vê Pronto Se distrai Dá risada Eu gosto Nóis é velho Nóis é velho Sério Só quem é mais velho Só eu que sou O mais velho De todos Né Que aí eu comecei A live Você é o velhinho Idoso Valeu Cleiton Boa noite Cleito Finalizando aqui Meu amigo Finalizar aqui Cleito Que é Que daqui a pouco A gente tem que ir Pra luta Não a gente virava Essa noite Aí Fala Wilson Wilson Vitória Boa noite Roberto Cadê aqueles Buzu bonito Pode deixar Que tá tudo Tá tudo na garagem Vamos trazer Semana que vem Já começam os Buzu de volta Pode deixar Que nós estamos Trazendo nossos Buzu Eu tô dando Uma diversificada Aqui pra não Ficar muito igual Né Toda vez Ônibus Ônibus Trazer de vez em quando Carreta Ônibus Carro Obrigado Obrigado Viu Michael Deus abençoe Deus abençoe Mesmo aí A presença Conseguiu Baixar o mapa Lá Depois você me fala Zé O mapa Toda hora Coloca um Tráfego Regionalizado Também Prontinho Tá feito A Célia falou Eu posso ficar Até a 5 Eita Aí não Você viu Michael Ele é levinho Né Não tem Muito Muito Espaço Ele é bem Levinho O mapa Pra começar Ele não é Tão grande Né Ele é Mais da Região Norte Tá Rato Grosso Tal É isso Aí Vai lá Meu querido Eu também Vou fechar Aqui Que amanhã Tem que Pular Logo cedo Aí Eita Compromisso Bom hein Célia Casnetinha Né Tem compromisso Melhor Que esse Os net É o amor Em dobro Né Fala Viminions Gamer Tudo bem Meu amigo Quanto tempo Viminions Gamer Obrigado Pelo like Obrigadão Aí pelo like Viminions Gamer Na tela Curtindo Aí Obrigado Ademar Lima Obrigado Pelo like Boa noite Ademar Obrigado Pela presença Ademar Lima Viminions Gamer Wilson Vitória Wildo Ferreira E o José Aparecido Nenzão Estamos chegando Aqui em Eldorado Obrigado Aí pelos Compartilhamentos Graças a Deus Tudo na paz Meu amigo Estou pilotando Essa carreta Aqui Para ver Se eu Aprendo A dirigir Está trabalhando Demais Eu também Cara Putz Daqui a pouco Não sei Que milagre Eu consegui Abrir a live Hoje E sempre Que puder Pode passar Aí Carteira Carteira De habilitação Total Aí Habilitado Sempre A hora Que quiser Participar Da live Está esfriando Já sabe O caminho Né Ô Decidão Olha Olha O camarada Pescando Ali É que da hora Olha Aqui No meio Da ponte Aqui Vou parar Aqui Para vocês Verem O cara Está pescando Olha Que show E aí Moço E aí Pegou Algum peixe Aí Está difícil Oh Meu Deus Parece Tem 5 dias Ele falou Tem 5 dias Que ele está Tentando Aqui Estou chegando Virgínia Estamos Está faltando Só 300 Estou perguntando Para o homem Se ele pegou Algum peixe Aqui Falou Que nada Até agora Nada Olha a altura Acho que a linha Dele Não chega Nem aqui A linha Do coitado Não chega Nem aqui Ele está Sendo enganado Que rota É essa Eu estou Pegando Aqui Deixa eu ver O nome Da cidade Aqui Eu saí Da cidade De 3 Lagoas E estou Indo Para a Cidade De Eldorado É o Mapelite Da rodagem Aqui Três Lagoas Para Eldorado Eu acho Que é Mato Grosso Se não for Perdoe Aí galera Obrigado Brendo Paquetá Brendo Paquetá Obrigado Pelo like Valeu Meu amigo Brendo Pô A galera Em vez de Dormir Está chegando É Pessoal Noturno É isso Aí Mato Grosso Perfeito Eldorado Esse mapa Eldorado Tem o mapa Do Eldorado Pro Eldorado Pro Tem a cidade Eldorado Deve ser sim Você morou em Cuiabá Fica próximo Legal Abraça Galera De Cuiabá Mandado Só Só Tá Morcego Eu sou Um Deles Hoje Ô Virgínia Ó O morcegão Embarcou Aí Agora É Uma Noite Agora Vixe Que que é Isso Aqui Pedágio Ou é Documentação Aqui É Pedágio 45 reais A Virgínia Tá falando Nós somos Bem-vindos Aqui Amigo Sempre Com certeza Não tenho Dúvida Disso Regina Sempre Vocês São Bem-vindos Com certeza Absoluta Valeu Priscila Tudo Bem Valeu Brendo Paquetá Boa Noite Valeu Meu amigo José Essa Estrada É Boa Né Essa É Ótima Né José Pelo Menos O Mapa José Aparecido Lesão Boa Noite Vai Colocar O Capacete Aí Virgínia Tem Bastante Ó O Horário Que Eles Gostam É A Noite Por Cegão Gosta Do Horário Da Noite Obrigado Pamela Boa Noite Pâmela Seja Bem-vinda A nossa Viagem Pâmela Segura Pâmela Olha Aperta o cinto Aí Aqui tem um Estreitamento De pista Agora Valeu Catarina Vou Vou Colocar O Capacete Por Causa Do Morcegão Por Que Ele Vem De Moto Aí Virgínia Morcegão Vem De Moto Aí Você Vai Para o Capacete Vixe O Cara Bateu Ali Vai Bater Aqui Viu 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 Amigo Cuidado Aí Vai lá Motoqueiro Olha O Morcegão Aí Virgínia Coloca O Capacete Ele Chegou Sai De moto O Morcegão Está No Yamaha Deixa eu ver A cara Do Morcegão É Omo Ou é Mulher Que É Morcega Morcegona Está No Yamaha Top Olha Nem Dividir A pista Com a Gente Né Moço Vixe Aqui É Difícil Quando o Trânsito Fecha Olha lá Cuidado Moço Vai Bater Na Moto Do Homem Ali Vou Colocar Uma Vela Para Clarear A Noite Assim O Morcegão Não Consegue O Morcegão Ali Está Vindo De Amarra Viu Virgínia Não É Fraco Não Aquele Morcego Você Preparou Seu Capacete Aí Está Uma Yamaha Top Ali Epa Calma Vai Devagar Um Por Vez Nada 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 De Afobamento Aí Meu Amigo Trânsito Está Tudo Parado Mas A gente Vai Devagarzinho Que Vai Todo Mundo Obrigado Marcelo Tudo Bem Boa Noite Marcelo E Onde Que Eu Me Escondo De Baixo Da Cadeira Aí Virgínia Da Poltrona A Célia Falou Assim Eu Tenho Dois Aqui Amiga Esse Capacete Top Falar Nisso Capacete Quanto Custa Um Capacete É 200 Reais Mesmo Eu Não Piloto Moto Não Mas Meu Filhão Vai Tirar Carteira De Moto Está Com Capacete Aqui Emprestado Tem Comprar Né Dá Para Ficar Emprestado Tem Que Comprar Um Capacete Aí Passar Minima Ideia De Valor Deve Ser Uns 200 Reais Né Célia A Célia Que Tem Ali Dois Ó Como Que É Eu Tenho Um Aqui Ah Dois E Meio Eu Falei Duzentos É Dois E Meio Olha Cuidado Que Esse Capacete Aí Tá Como Que É Tá Igual Eu Vendendo Minhas Balas Hein Dois E Meio A Moto Valeu Expedito Soares Boa Noite Expedito Boa Boa Obrigado Viu Meu Amigo Nesse Frio André Vou Colocar 3 Cobertor É O preço Mesmo Célia Tudo Isso Caramba 2.500 é caro demais, você é louco R$ 2.500 eu não tenho ideia de preço não começar eu não sou muito fã de moto, viu obrigado Angélica valeu meu amigo Brando Paquetá, boa noite Brando valeu Jair Gamers obrigado meu amigo Jair Jair tá no TikTok hein Jair, eu tava vendo você lá no TikTok hein tá fugindo da nossa plataforma pro TikTok nosso amigo Jair Gamer, show de bola hein o Jair é que faz aquela live que tem um cachorrinho do lado, não é? não é não Jair? tem aquele cachorrinho obrigado Brando Paquetá obrigado Brando Paquetá é gostoso num lugar Célia por exemplo, igual que você gosta de campo mesmo né em sítio aí você pega uma motoquinha da hora aí sim agora na cidade grande igual em São Paulo sair cortando o trânsito aí dá um dá um medo agora se for numa cidadezinha tranquila um sítiozinho da hora ixi nem precisa de capacete você coloca o vento batendo assim aí é bom aí é suave valeu Clayton boa noite obrigado meu amigo Jair Gamers obrigado olha lá a vaquinha que da hora que mosa é tá perto André já falta 150 só eu já vou começar a agradecer a presença de todos aí ó a live test pra ver quem eram meus amigos mesmo na terça hein brincadeira a Célia e a Virginia sempre ó vou notify ativo valeu Brando Paquetá boa noite obrigado Campos do Jordão aí é o frio hein não é à toa só que é Célia Campos né ei Célia Campos do Jordão disseram que é frio praia ô praia é bom a única praia que eu fui foi em Santos lá em Santos no teu teleférico que chama né que passa por cima da cidade eu fui eu fui nele eita coisa alta hein e o medo e o medo de passar naquilo ali ah não viajar é ótimo como é o nome da vaquinha é Formosa que bela Formosa não ali é a Mimosa Vaquinha Mimosa ô Carlos talvez sexta ou sábado sábado sim agora sexta pode ser que eu faça uma live na sexta à noite se eu chegar do serviço dependendo do horário é que na sexta eu vou fazer outras coisas depois do serviço aí eu acho que não dá mas sábado sim tem que seja uma duas duas lives lá é a Mimosa né ô Virgínia a Mimosa que bela Formosa é o nome da vaquinha a do sítio obrigado Priscila boa noite obrigado aí a galera Deus abençoe a presença de todos tá pessoal estamos finalizando aqui está faltando só 100km é a próxima cidade ali é o Dourado estamos chegando ali com as máquinas de escrever da galerinha pessoal tudo ansioso não via a hora depois de 30 anos chegamos imagina a emoção do pessoal ao ver essas máquinas estaladas emoção é está com raiva quero meu dinheiro de volta eu devolver é tudo em cruzeiro ah é vocês querem que eu devolva o dinheiro tome ah mas isso aqui é o que é cruzeiro era da época né amém séria Deus abençoe obrigado viu Virgínia eu vou finalizar aqui que é o limite não dá mais não senão eu não acordo na madrugada é de manhã vou tentar passar esse carreteirinho aqui ah não não vai se afobar no final o cara me ajudou aqui a sua escreve normal eu tenho uma séria ela escreve só que eu tenho que colocar óleo né porque ela está muito tempo parada se você não coloca óleo ela fica dura na hora de bater nas teclas né obrigado minha amiga Marisete Felinto obrigado pelo like boa noite Marisete tudo bem entendeu ó séria aí eu tenho que colocar um óleo fazer uma duplificar ela né aí se eu se eu colocar um óleo nela ela fica novinha e as fitas né tem que comprar fita nova nem vende mais isso carretona hein ó tá random é isso tem que limpar e lubrificar eu uso óleo de máquina de costura é eu também coloco esse óleo aí tem que dar uma lubrificada nela muito tempo parada né tadinho e aí Marisete eu tô um pouco é eu tô um pouco sim é a mudança do tempo né ó por exemplo a gente na na tarde tá 22 graus aí agora cai pra 10 imagina haja haja saúde né tem jeito aí a voz começa a ficar diferente pela internet é verdade ó Célia pela internet pode ser que acha mesmo né o pessoal acha bastante coisa aí com certeza se procurar acha sim pronto deixa eu acelerar o cara aqui passar aí eu fecho nossa na curva é perigoso hein vamos arriscar ai ó o perigo aí ó ó ó ó tá bem que ele parou tá bem que ele parou Marisete Felinto ele não para ia ser frente a frente ali ó também você quer passar na curva José pode ser errado aí valeu meu amigo Jair Gamers boa noite garoto já deve ter terminado a live dele deu uma passadinha aqui rápida deixou aquele like agora vai agora vai agora vai chegamos galera tamo aqui na cidade Eldorado deixa eu ver onde eu vou deixar nossa nave deixa ela estacionadinha no cantinho aqui aí que perfeição vou estacionar ela bonitona aqui junto dos carreteiros aí ó calma devagar aproveitar que os camaradas tá tudo paradinho aqui ó que Deus abençoe amém Virgínia amém é verdade que na madrugada tá 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 complicado viu levanta cedo assim é difícil fechamos galerinha showzaço eu vou dar um gank pra alguém que estiver fazendo live vamos ver se tiver alguém lá deixar bem próximo aí pra fazer os prints da tela se isso aqui apaga ó quem quiser tirar print print aí tá bonito hein ficou bonito Deus abençoe Virgínia valeu minha amiga seninha Deus abençoe valeu Marisette feliz boa noite aí tinha pra vocês tirar um print aí ó amém vamos lá deixa eu dar um gank aqui deixa eu ver quem que tá na tela rapaz tem bastante gente pessoal gosta de fazer live à noite vou mandar pro de Souza Gamers tá de caminhão também tá até a próxima galera até a próxima fui tchau tchau tchau